Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Eu iniciei essa sessão pedindo a proteção de Deus, Nossa Senhora, e informando aos demais, aos colegas, de que estou também hoje aqui de forma ocasional por conta de problemas envolvendo saúde do nosso presidente. E o dever do ofício me manda ficar aqui no seu lugar. Mesmo sem querer, mas é o ofício. O desembargador presidente ontem, o desembargador André, o desembargador de alma, o desembargador Jaime. Nesse momento, a preferência dele é a saúde. O resto é o resto. O resto a gente vai levando aqui à medida que for possível. E à medida que for precisando de extraordinária, o desembargador André, a gente estará pronto, pelo menos da minha parte, eu estarei pronto a atendê-lo. Penso eu que o desembargador de alma, o desembargador Jaime também, não terão nenhum problema quanto a isso. Me disse ele ontem que estava com cerca de 200 processos pautados para hoje. Lamentou, não pude vir. Mas o tempo fará com que esses processos e mais outros serão julgados, ou sejam julgados, sem nenhum problema. Excelência, eu saí ali no banheiro. O processo foi... Qual foi a própria gentileza? Qual é o processo? Doutor, eu comecei a sessão agora. Tá ok. Tá obrigado. Os processos retirados de pautas e os adiados, a doutora Marina, nossa secretária, vai informar agora. Com a informação de que já se encontram, inclusive, todos eles, no nosso site, né? E aqui na tribuna, não é isso? Tá certo? Marina faz essa informação. Bom, e no dado dos embarradores, meus colegas, se em apreciação na ata anterior, se há a prova ou não. Embarrador André. Seu presidente, pela aprovação. Embarrador de aula. Aprovado, presidente. Embarrador Jair. Pela aprovação, senhor. Foi bem. Essa nossa sessão é a 32ª pauta, né? 32ª sessão. É isso? Se encontra presente o embarrador André, o embarrador de alma, o embarrador de alma virtual e o nosso... Eu que estou aqui na presidência de forma ocasional e o nosso colega, porque o nosso presidente, hoje, como falei, por questões outras, não pôde participar. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão, chamando a julgamento os processos com advogado presencial. Pode. É, e anotar. Pode anotar, viu? É provável. Os votos provisórios confirmaram? Os votos provisórios, vamos confirmar. Eu confirmo os meus, o embarrador Jaime. Jaime. Desculpa, André. O embarrador André? Não necessariamente bom dia, senhor presidente, o embarrador Bezerra. Bom dia, o embarrador João Benavides. Bom dia, o embarrador Jaime Tavirtual, o presidente da Defensoria, do Ministério Público, as nossas assistências, os advogados e as advogadas. Presidente, eu não vou de público, mas eu justifiquei, claro, internamente, o motivo do meu atraso. Também apresento a oportunidade para desejar que Deus e as energias positivas do universo abençoe o embarrador Evandro e a sua família. Eu ratifico todos os votos provisórios já lançados, com as exceções de praxe, sustentações orais, supridente julgamento, retirado de pauta e os adiados. Pois não. O embarrador João. Eu me acosto às palavras do embarrador Bezerra, no tocante, a pedir adeus aí pela saúde e o desembargador, pela saúde da esposa do nosso presidente Evandro, meu grande amigo, pedindo adeus e Nossa Senhora de Fádio, para que interceda, que bote a mão por cima. Eu digo muito brincando que eu já aperreiei muito Deus e Nossa Senhora de Fádio. Mas continuo pedindo também pela esposa do Evandro. E dizer como o desembargador Bezerra disse, que nós vamos tocando aqui o barco como puder ser tocado e que a prioridade realmente é a saúde, é que se restabeleça a saúde da esposa dele. Queria abraçar todos, né? Dar um bom dia a todos, ao desembargador André, ao meu colega Jaime Medeiros, meu colega de concurso. Eu queria abraçar o nosso presidente, o desembargador Bezerra, a nossa procuradora de justiça, a representante da Defensoria, a minha amiga aqui, que é do corpo do tribunal, a doutora Marina, os colegas advogados. Eu tenho muito respeito por vocês, pelo homem que sustenta a família com a banca de advocacia, porque eu fui advogado há sete anos e eu sei a dificuldade das agruras da profissão de advogado. Então, profundo respeito ao nosso amigo aí, que representa a gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, meu cordial bom dia. E dizer que também ratifico os votos provisórios, presidente, com as exceções de praxe, já enumeradas pelo desembargador André. Não, desembargador de alma, eu escuto agora o desembargador Jaime. Bom dia, senhor presidente, desembargador Bezerra, desembargador André Costa, desembargador de alma, a todos os demais presentes que fazem possível a realização desta sessão. excelência, eu me acosto inicialmente aos votos de solidariedade e de pronto restabelecimento da saúde da familiar do nosso precioso desbado Evandro Nogueira Lima, fazendo convosco as orações para que o mais rápido possível ele esteja de retorno com boas notícias. Com relação aos votos provisórios, eu os confirmo e, naturalmente, na qualidade de provisórios, faço a ressalva de que ficam excetuados aqueles em que ocorrerá sustentação oral e, no eventual, a discussão. Obrigado e eu vos devolvo a palavra. Por exemplo, desembargador Jaime, vamos iniciar, então, com as tentações orais com os advogados presentes. Inicialmente, o número 1. Pode ir, pode ir. Dando início, então, aos pedidos de sustentação oral com preferência aos advogados presentes em tribuna, apregou o processo número 13 da pauta a grava de instrumento número 062 2827, dígito 79, 2021. Agravante, Jane Cartier Nobre Maia, advogada solicitante, Iânia Daíl Feitosa Guilherme, agravado Unimed do Ceará, relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte agravante solicitou a sustentação oral. entre baby lives, ele... Abre-se... 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 É um número... Não me pedi diante. Não me pedi não só... Gato. Não me pedi. Bom, quem é com esse tempo de sustentar? Doutora Iane. Pela agravante, é? Pela agravante. Doutora Iane Adail Feitosa Guilherme, não é isso? Isso. Bom dia. Bom dia. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim a leitura do relatório. A senhora só tem a palavra por 15 minutos. Eu estou só tentando aqui abrir o processo. Só um minuto. O tempo está correndo, viu, doutora? Claro. Pronto, consegui aqui abrir o processo. O agravo de instrumento, né? Excelência. O agravo de instrumento aqui da senhora Jane, ela fez uma bariátrica, né? Que é uma cirurgia que vem acometendo... Hoje em dia ela está bem mais comum, né? Que é a questão da obesidade mórbida, né? Da pessoa... E aí quando ela terminou, ela configurou essa realização dessa cirurgia, ela perdeu um peso muito abrupto, né? Uma coisa é a perda gradual, quando você vai para uma academia, quando você faz uma dieta, e aos poucos vai perdendo tudo isso. E outra coisa é você ir para uma cirurgia, e no outro dia acordar 40 quilos mais magras, 50 quilos mais magras. E aí, esse tema, já muito recorrente, foi fruto de uma... Do tema 1069, que veio agora... Vai fazer um ano, no dia 13 de setembro de 2023. E o STJ, em termos de recurso repetitivo, traz esse tema bem esmiuçado, como é que deve ser realizado hoje em dia, né? E na 11ª Vara Cível, eles disseram que... Eles negaram informando a tutela de urgência. Mas quando foi pedido, inicialmente, foi pedido em tutela de evidência, pelo 311. Dentro do 311, na tutela de evidência, por isso que eu vou ser muito breve, porque aqui é mais uma questão de direito mesmo, do que uma questão... Uma narrativa, né? Enfim, quando o 311 veio, desde a época do CPC, quando foi idealizado esse artigo da tutela de evidência, o primeiro requisito era não ter a urgência. Por que que ele veio, justamente, né? Oi, pode falar. Pode falar. Ah. Quem não está usando o telefone, desliga. Então, aí... E aí, o que aconteceu foi que, quando foi colocado o 311 dentro do CPC, ele veio no capítulo de tutela de urgência, justamente porque ele... O primeiro requisito dele é não ter a urgência, né? E ele veio, justamente, no inciso 2, dizendo que a tese, quando ela tiver uma repercussão geral, ela for uma tese repetitiva, ela é uma tese que traz muita certeza, né? Ao direito. E que, como ela já tem uma consolidação, e esse capítulo novo que veio no novo CPC, da uniformização das teses, né? Ela vai trazer, justamente, essa segurança, e lá na frente, a probabilidade de isso ser alterado vai ser mínima. Por quê? Porque o próprio STJ já tem essa tese muito bem consolidada, muito bem definida lá dentro. Se você ler toda a rátio dessa decisão, ela vem, justamente, trazendo esmiuçadamente como é que ela deve ser aplicada. A primeira dúvida que traz dentro do julgado é quais são os tipos de cirurgia, né? E ele fala, pode ser a cirurgia reparadora, que é aquela que, quando você termina de ter esse emagrecimento, ela vem para reparar. Tem a outra que tem o caráter mais estético, mas que o médico pode laudar, que ela pode trazer um caráter reparador. Por exemplo, o silicone. O silicone, eu sou uma pessoa magra, né? Se eu colocar um silicone, com certeza, isso vai ter um caráter totalmente estético. Mas, no caso de uma pessoa que faz uma reparadora, como eu repeti, né? Você dorme e acorda 30, 40 quilos mais magro. O silicone não vai ser mais estético. Essa questão até do silicone e outras cirurgias que já tiveram um caráter mais estético já foram discutidas em outros tipos de doenças. Como, por exemplo, em 2010, 2011, teve a questão que o silicone sempre foi um caráter totalmente estético. Mas, lá na época dos julgados em que discutiam-se a questão do silicone na doença do pós-reparador de câncer, que a mulher perde a mama, é óbvio que aquilo ali não é mais estético, mas é para reparar uma perda. Então, as doenças que são provocadas quando você tem essa mudança tão abrupta de um peso, ela não vem o caráter de urgência. Mas, o que eu quero bater aqui na tecla é a evidência do direito. Doutor, desembargador, relator e os demais desembargadores, é uma tese repetitiva. É uma tese consolidada em todo o território nacional. Então, assim, a probabilidade dessa tese ser reformada é ínfima. Por isso que eu estou pleiteando aqui a tutela de evidência. Eu não estou batendo na tecla de urgência. Eu estou batendo na tecla que a probabilidade dessa pessoa fazer essa cirurgia reparadora e lá na frente ela ser cancelada é mínima. É mínima. Então, é só isso que eu tenho para falar. É muito breve. Essa é uma questão mesmo de direito. Oi, não, doutora. Muito obrigada. Desembargador André, Desembargador Jair, Desembargador Djalma, esse tema já é um tema bastante conhecido nosso. É tema quase que semanalmente se nós julgamos a respeito dessa matéria. E se observa, a rigor, exatamente essa decisão que a doutora fala do tema decidido pelo STJ. Acontece, Desembargador André, que esse tema, muito embora preveja situações de urgência e etc., mas ele também implica que para se resolver essas situações tem que se oportunizar ao plano de saúde, não é? É o direito de se manifestar mostrando se aquela, esse tipo de cirurgia e a cirurgia reparadora é necessária e se não burla o próprio tema referido a pouco na tribuna. É basicamente neste sentido, Desembargador André, Desembargador de Jair, Desembargador Jair, que decidia a matéria. mostrando que é muito complicado se decidir uma tutela e aqui a tutela de urgência e não de evidência em cima dos elementos que nos foram trazidos em agravo de treinamento. Até porque o relatório médico e o psicológico anexado aos autos não indicam os danos à saúde em razão de uma possível demora na realização da cirurgia reparadora que se dê necessário e eu acredito que seja necessário a esse paciente agravante. Por isso é que entendo que a decisão do colega juízo de primeiro grau foi correta no sentido de buscar elementos do desembarro do André que justifiquem a concessão dessa tutela. Foi dessa forma que voto negando o provimento a decisão e mantendo a decisão do primeiro grau na sua íntegra. Desembarro do André, não é? Sim. Desembarro do André. Seu presidente, bom dia. Cumprimento a advogada Iane, a Daíl Feitosa Guilherme. Eu queria só perguntar uma questão de fato. Doutor Iane, Guilherme, esse agravo é de 2021. Como é que está a situação dessa senhora hoje? Porque seu agravo de 2021 já decorreram três anos. Como é que está o processo na primeira instância? Ainda está sem a apreciação da tutela. É porque assim, excelência. Entenda. Só uma questão de fato. Você objetivamente só no fato. De 2021 para cá, o agravo é de 2021. Já estamos três anos depois. Estamos em 2024. Houve produção? Já entrou na instrução? Alguma coisa? Porque assim, o tema do... O agravo está comigo, o agravo está comigo. Estou falando da ação na primeira instância. A primeira instância não foi julgada ainda. Não, é por isso que eu estou pedindo um fato. Porque essa é 2021 para cá. O próximo 2021 para cá não foi resolvido a questão se a urgência não é se foi feita a instrução. A liminar dela aqui no segundo grau... Mas eu não... Porque uma coisa implica com a outra, desembargador André. Me perdoe. Tá bom. Então eu peço vista, excelência, para analisar melhor o processo. Obrigado. Vista concebida, desembargador André. Dando continuidade, então, apregou o processo número 14 da pauta, agravo de instrumento número 062-3279, dígito 84-2024, agravante, administradora Norte Shopping Fortaleza Limitada, advogado e solicitantes, doutor Rogério Feitosa Carvalho Mota e doutor Pedro Alberto Schiller de Faria, agravado, Companhia Energética do Ceará Enel, advogado e solicitante, doutor Antônio Cleto Gomes, relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, ambas as partes solicitaram sustentação oral. O advogado está presente? O que está presente? O outro advogado. Então, quem foi pedir para mim? O primeiro do agravante. Nossa, exatamente. Doutor Rogério? Pois não. Doutor Rogério, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Doutor Creta, dispensa a leitura do relatório? Vamos iniciar, então, a sustentação oral, dando a palavra, ou abrindo a palavra ao doutor Rogério, representando a agravante, é isso? Isso. A palavra é a sua, doutor. Muito obrigado, excelência, e cumprimento, vossa excelência, o desembargador Francisco Bezerra, na presidência desta igreja Câmara, cumprimento os demais desembargadores, o desembargador André Costa, o desembargador Djalma Benevides, e o desembargador Jaime, também componente desta Câmara. Cumprimento o nobre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas advogados, servidores presentes. Sr. Presidente, trata-se aqui, Emílio Barradori, de um agravo de instrumento interposto pela administradora Norte-Chogo Fortaleza, denominada de administradora, que combate a decisão do juízo da 39ª Vara Silva de Fortaleza, que julgou procedente e incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vinculado ao processo de cumprimento de sentença decorrente de uma ação monitória. Na origem, e é bom que se diga, a Coelce ajuizou uma ação monitória no ano de 2005, em face da NS, Comércio de Indústria e Empreendimento Imobiliário, com o intuito de cobrar dívidas provenientes de faturas não pagas de energia. Não são dívidas de energia que se trata desse processo. É emitido no âmbito do contrato de fornecimento de energia entre a Coelce e a NS, no ano de 1995, cujo valor é a época da distribuição da ação monitória, era de 8 milhões e 252 mil. Decorrente desta ação monitória, houve uma sentença de 2019, que transitou em julgado em 2022, em que, consequentemente, houve o início do cumprimento de sentença requerendo da NS, que era a dona dos North Shops, o pagamento da dívida. Como não houve o pagamento, a Coelce estarou em incidente de desconsideração, hoje objeto de agravo, em que visava é incluir no polo passivo da obrigação em sede de cumprimento de sentença à empresa ou à administradora. Essa empresa, como eu direi mais à frente, ela adquiriu os imóveis da NS. Os imóveis, ela fez uma operação imobiliária adquirindo os imóveis da NS empreendimentos. devidamente citada, a administradora contestou um incidente, onde arguiu que não ficou caracterizado as disposições do artigo 50 do Código Civil, que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou ter que procurar ser pontual, eu fiz até um memorial, entreguei à vossa excelência, presidente, ao eminente Esbargo André, também ao Esbargo Evandro, que não está presente, infelizmente, mas entreguei à sua excelência também, um memorial em que eu resumo todos os pontos. A realidade, o juiz Acó, Esbargo Djalma, Esbargo André, ele entendeu que haveria uma sucessão empresarial, tendo, inclusive, havido uma assunção de responsabilidade de quitação pelos passivos do empreendimento, ou seja, a administradora foi incluída em sede de cumprimento de sentença numa desconsideração de personalidade jurídica, porque, na visão do juiz, de primeira instância, teria havido uma assunção de responsabilidade pela quitação de passivos da antiga proprietária do imóvel. A decisão recorrida data vende, ela inovou quanto ao Instituto do Trespasse, para incluir agravante no povo passivo da ação pelo reconhecimento de uma suposta sucessão empresarial, o que sequer foi alegado na origem. Enquanto a desconsideração de personalidade jurídica afirmou o juiz ter havido uma confusão patrimonial, o que logo mais direi que não existe na espécie. O que se tem aqui, senhores barradores, 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 é uma dívida de energia, uma dívida de energia formada, é feita e formalizada pela empresa NS Comércio, antiga proprietária do Norte Shopping, em que essa dívida é uma dívida como sabido pelo tribunal e pelo STJ, é uma dívida própria ter persona, ela não é uma dívida do imóvel. O que houve na espécie, isso está bem claro no agravo que interpusemos, é que houve aqui a empresa administradora, hoje a atual proprietária dos imóveis, ela comprou os imóveis, os imóveis da NS. Ela não comprou, ela não sucedeu à sociedade, até porque, se ela tivesse sucedido à sociedade, não deixaria uma dívida dessa em aberto. Isso não tem um pingo de sentido, ela foi uma operação milionária, ela comprou os imóveis e, por consequência, o débito que ela tinha, o crédito que ela tinha e o débito que a empresa tinha, a vendedora tinha com ela, o débito que ela tinha com o antigo dono, a NS, ela quitou dívidas do imóvel e algumas situações em que a própria NS permitia que fossem pagas, mas jamais ela pagou qualquer obrigação da NS. Não houve aqui uma sucessão empresarial. Há uma dívida de energia, uma dívida própria persona e não própria renda. Esse é o primeiro ponto e é um ponto que sequer foi abordado pelo juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância não abordou esse ponto que foi arguído pela agravante de que havia ali uma transação imobiliária e que havia uma dívida própria da persona e não próprio terreno, não é a dívida do imóvel. No caso também aqui, o juiz, ao entender que houve o trespasse, é bom se diga e deixe claro que, para incluir agravante, o juiz entendeu de aplicar o artigo de 1846 do Código Civil. Todavia, se considerarmos que houve trespasse, o certo é que esta dívida, a dívida de energia, ela sequer estava contabilizada. Então, aqui no caso, não houve aqui uma compra do barro do André, eu até expliquei a vossa lente, do barro do Bizerra, não houve aqui uma compra ou a sucessão patrimonial, empresarial. O que foram compras de imóvel. A empresa, a administradora, comprou da antiga NS, repito, os imóveis que compõem o Norte-Hofre. E, por isso, ela não adquire, ela não sucedeu em nenhuma dívida. Tanto é que, se houvesse o trespasse, o contrato, essas dívidas deveriam estar verbadas. O contrato de sucessão deveria estar verbado na junta comercial e não houve isso. Não houve. Aqui, nós estamos tratando de empresas diferentes, sociedades diferentes, em que não há qualquer sucessão empresarial. Então, não há que se considerar aqui o trespasse. O que há é que a gravada, junta, lá na acidente de desconsideração, alguns pagamentos que a gravante teria feito e esses pagamentos, a título de justificar que esses pagamentos seriam aí, ela pagando dívidas da vendedora dos imóveis, seria uma sucessão empresarial não. Isso no acordo que houve, no acordo de compra das partes, da cláusula oitava, falava que eles poderiam aí pagar, o comprador, a administradora poderia pagar algumas situações que poderiam impactar na administração do imóvel e depois ele descontava do que ele tinha a pagar. Tudo tranquilo e com autorização da vendedora, sem ir que isso configurasse aqui uma sucessão empresarial. Outro ponto importante que se traz aqui em questão é que a decisão foi formalizada de forma extrapetida. Por quê? Porque a gravante, a gravada, sequer suscitou a questão do trespass. E o juiz entendeu que haveria aqui um trespass. Então, é um motivo que se aborda sobre a questão até da decisão extrapetida do que merece aqui ser devidamente reformada. E, por último, esclarece aqui que não há a confusão patrimonial. Hipótese que não admite a desconsideração da personalidade jurídica. São empresas totalmente diferentes, são empresas que não têm os mesmos sócios, apesar de, como alega a gravada com a Elcio, que estariam no mesmo local, que estariam exercendo a mesma atividade. Isso não é razão para se considerar aqui uma confusão patrimonial. Pelo contrário, até porque o que se demonstra nos áudios e ficou bem claro é que, no caso, foi contraltamente acordado entre as partes que eventuais pagamentos que fossem realizados pela agravante e passível decorrente de fatos geradores anteriores à aquisição do imóvel seriam feitos por conta e ordem do Grupo Norte, que era a NS, com a devida dedução do preço e aquisição, afastando-se, portanto, da hipótese de confusão patrimonial. Então, o que se tem na espécie, senhores barradores, barradores do presidente, barradores do André, e aqui eu finalizo, já entreguei o memório à vossa excelência, é uma dívida de energia que era da empresa NS, firmada em 2005, ela vendeu os imóveis em 2012, depois de 2016, essa decisão da primeira instância transitou em julgado em 2019, sequer agravante à administradora, foi chamada na LIDE, na ação ordinária, na ação monitória, sendo surpreendida somente numa ação de desconsideração de personalidade jurídica, hoje, numa dívida milionária, para assumir uma dívida que não é sua, uma dívida que diz respeito aos ex-proprietários do imóvel, uma dívida própria-persona, não próprio-terrenho, e que não há que se falar em confusão patrimonial e muito menos entre espaços, porque o que houve foi uma aquisição imobiliária, imobiliária, e que jamais essa dívida poderia acompanhar o imóvel. Então, com essas considerações, presidente, aqui, reforçando os argumentos da petição inicial, a agravante pede o conhecimento e o provimento do agravo para fim de que seja reformada a decisão de primeira instância para excluir a empresa administradora hoje do imóvel, a empresa agravante Norte Shop Fortaleza limitada denominada de administradora do cumprimento de sentença direcionando, continuando a dívida a ser de responsabilidade de quem é devida. A dívida não vai desaparecer da INS Comércio e Empreendimentos. É o que se pede e pede-se também a desconsideração do Bardo Antônio, do Bardo de Jaume, do Bardo do Presidente, de toda e qualquer documentação juntada pela empresa agravada em sede de resposta ou em documentos posteriores, porque não passaram pelo crivo do juiz de peristância e muito menos pelo contraditório. Então, é o que se pede à Vossa Excelência, o conhecimento e o provimento do agravado. Muito obrigado, presidente. Oi, não, doutor Rogério. Abra a palavra completos. Oi, não. 15 minutos. Bom, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador da Defensoria. Dizer com a satisfação de estar aqui para... Queria cumprimentar o colega do Rogério Feitosa, esse amigo do coração. Mais desembargadores, pela sustentação oral do desembargador Rogério, se a gente não morasse aqui no estado do Ceará, até que podia a gente, digamos assim, aceitar a versão que está sendo apresentada. Nós estamos falando aqui, doutor Djal, do Norte Shopping. Onde é o Norte Shopping? Zerdo Menezes, Washington Soares, Maracanau. Como é que uma empresa compra imóvel, desembargador André, e mantém exatamente a mesma marca? O que foi iniciado como Norte Shopping é Norte Shopping até hoje. Então, foi o que aconteceu. A NS Comércio que era a antiga proprietária, ela, no caso, a ANU passou 10 anos desembargadoras, 10 anos, fornecendo energia elétrica e ela não realizava o pagamento. Tudo com ordem judicial. Quando a gente tentava fazer o corte, chegava uma ordem judicial, suspendia, depois de 10 anos foi celebrado um termo de construção de dívida. E a NS não realizou o pagamento, doutor Djal, desembargador Bezerra, desembargador André, de nenhuma parcela que gerou esse débito astronômico, porque foi essa energia que a ANU adquiriu e que entregou e não recebeu a contraprestação pecuniária. Então, essa é a situação. Quer dizer, nós não estamos aqui nem cobrando o fornecimento da energia. Foi com o desembargador Djal, desembargador Bezerra, doutor André, em termos de construção de dívida assinada pela NS. E as coincidências de nome não é só em razão da marca Norte Shopping. Antiga sociedade, NS Comércio, atual administradora, NS Fortaleza. Então, senhor desembargadores, está mais do que claro que foi uma compra do empreendimento, porque se tivesse havido uma compra do Norte Shopping através de uma outra empresa que não fosse o empreendimento, desembargador Djal, com certeza não se ia colocar esse nome. Por que iria se manter o nome? Você comprou um shopping center e você vai manter o mesmo nome, originário, uma empresa que tinha várias dívidas? Outro ponto, a questão do CNPJ. Depois de várias engenharias jurídicas, bem feita, de que se passasse do ponto de vista formal, desembargador André, aí a NS Comércio, de Almeida, apagou o CPF, apagou o CNPJ dela. No linguajar policial, a gente diz quando você aniquila uma testemunha para que ela não possa contar a verdade. E aqui foi apagado o CNPJ da NS Comércio para não pagar as dívidas dos desembargadores. será que o Poder Judiciário aqui do Estado de Ceará, considerando todos esses fatos, vai deixar que a ANO sofra esse patrimônio? Não, vendia os imóveis. Vendeu imóveis, não. Se tivesse vendido imóvel, o nome não seria North Shop, o nome da razão social não seria NS, Fortaleza, o NS Comércio. Então, é uma primeira consideração que eu queria deixar aqui para vossas excelências. quer dizer, o juiz, ele foi, inclusive, houve um questionamento porque a gente não buscou, desembargador Djalma, todos os bens da NS Comércio. Ora, se o CNPJ foi baixado na Receita Federal, onde é que você vai encontrar bem o desembargador André, o desembargador Bezerra, de uma empresa que apagou o CNPJ? Quer dizer, deu baixa para alesar a Enel e para alesar vários outros fornecedores. vários outros fornecedores. Que isso foi que ocorreu com a NS Comércio. Então, o juiz, ele entendeu tranquilamente que isso aqui não seria obrigado, mesmo porque buscar bem de quê se ela está com o CNPJ inativo na Receita, inativo não, foi baixado na Receita Federal. Com relação à sucessão comercial, isso traz paz. Eu queria chamar a atenção de vossa excelência no despacho do juiz, quando ele vai dizendo assim, conforme a cláusula 2.1, desembargador Djalma, do instrumento contratual, página 171 dos autos, o objeto da avença seria aquisição das participações. Desembargador, aqui, ninguém está se tratando aqui de venda de imóvel, não. Nós estamos aqui, desembargador Bezerra, tratando da aquisição de participações e não da venda de imóveis. Conforme definido adiante, pelos valores estabelecidos nos itens 2.2, referente à participação societária do North Shop desta capital, desembargador Djalma, isso é venda de imóvel? Isso é venda de imóvel ou é aquisição de cotas societárias? Mais adiante, o juiz cita o item 3.3. Quando eu fui despachar, chamei, quer dizer, falei para o desembargador que eu pedi, peço que cada um examine esse item, só precisa examinar esse item. 3.3, o plano de ação, aí ele vai lá, incluindo, sobre os pagamentos, incluindo, mas não se limitando à obtenção e ou regularização de autorizações governamentais e regularização e barra ou quitação de passivo dos empreendimentos do desembargador Djalma, da ACL, de determinados intervenientes e anuentes e ou vendedores. Isso foi a obrigação que o North Shop Fortaleza, que é a NS, é N, NSF, que é Fortaleza, a outra, é a NS Comércio. Então, houve a aquisição de cotas de desembargadores. Aqui não está se tratando de uma venda do imóvel, você vai no cartório de registro de imóvel, passou a escritura, a outra empresa continuou funcionando, não. Aqui foi uma aquisição do negócio de desembargador. Foi o que ocorreu e foi baixado o CNPJ na Receita Federal para lesar a Enel. Nós estamos falando aqui de uma dívida que chega perto de 70 milhões de reais. Então, é possível que a Enel forneça energia, baixe o CNPJ, venda as cotas da sociedade para outra empresa e isso não é sucessão comercial, empresarial. Então, deixo aqui essa reflexão, a gente cita aqui o artigo 1146, que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos déficits anteriores à transferência. parece que esse artigo foi desenhado para o caso que vossas excelências irão analisar com relação à confusão patrimonial. Foi o que ocorreu. O juiz, ele disse assim, conforme o documento, demonstra que outras ações judiciais foram pagas pela NSC, que é a NS Comércio, que é o North Shopping da primeira versão, e pagando uma dívida, administradora North NS Fortaleza, pagando uma dívida de 100 mil reais de um zonorário que era devido pela NS Comércio. Está aqui a transferência do desembargador de Java. No processo, desembargador André, desembargador Bezerra, como é que uma empresa, como a NS Fortaleza, vai realizar um pagamento da NS Comércio, se ela não estivesse dentro do mesmo complexo, 110 mil reais e, eu queria deixar essa reflexão para que Vossas Excelências fizessem justiça. Às vezes, é bem verdade, ainda eu tenho apanhado aqui um pouquinho na sociedade, mas não é por conta disso que a gente tem que admitir uma fraude dessa que foi perpetrada contra ela. Nós estamos falando de energia que foi adquirida e foi vendida e foi entregue, foi recolhido no ICMS, desembargador, e hoje, civilizada por esse valor, desembargador de Java, de 70 milhões de reais. é o valor que está se discutindo aqui nesse processo. Bom, mais adiante, senhores desembargadores, a gente vem invocando a questão do artigo 50, que trata do desvio de finalidade. Se Vossas Excelências tiveram cuidado de examinar a quantidade de aditivo e constituição de sociedade aqui no processo, tudo com um único objetivo, burlar esse crédito que era da IND e de vários outros fornecedores. Mas o parágrafo primeiro desse artigo 50, a gente vem citando para fim do disposto no artigo, o desvio de finalidade é a utilização de pessoas jurídicas com proposta de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Foi exatamente o que ocorreu aqui. tem a questão da sucessão, senhor demarcadores. Aqui tem uma sequência de fatos que em 2014 possuíam identidade de sócio, o senhor Sérgio e esse FIUZ conforme o contrato social. Em 2015, os sócios do ANCAR, que é da INS Fortaleza, foram sócios do Sérgio, do nosso choque da primeira gestão, porque aqui é a segunda gestão, mas Norte Shopping, Jalminha, desde quando eu me entendo como gente chegando aqui em Fortaleza de Aracema, o Norte Shopping sempre foi o Norte Shopping. O empreendimento é isso, né? Então, a gente cita novamente e outra coisa, eu acho que quando a gente vai discutir a sucessão empresarial, às vezes é muito importante fatos. Fatos. Aqui a gente discute fatos. Vamos lá, uma entrevista que o Sérgio Gomes de Freitas, Norte Shopping da primeira gestão, a INS Comércio, né? foi que ele disse aqui, ele disse assim, em seguida, entrevista para o jornal Povo, que o agravante não fez qualquer referência a essas entrevistas que foram feitas. Em seguida, nós começamos a sociedade para construir o Norte Shopping, Jockey, de repente, a ANCA gestão ficou com os quatro. no final de 2003, já haviam sido incorporadas as ações do Norte Shopping Maracanãú e Parque do Rio Sul. E no ano passado, em novembro, nós concluímos que foi tudo, Djalma. Isso não é sucessão empresarial? Isso não é um grupo econômico? Isso aqui foi entrevista que ele deu ao jornal Povo, que não foi feita qualquer referência aqui da tribuna. mesmo porque é contra o fato e não tem argumento. Você pode vir até com uma tese diferente, mas eu quero saber se quem desconstitui essa entrevista. Teve mais entrevistas aqui para outro jornal que dizem nós já fizemos uma empresa, uma gestão, então tem essas entrevistas que até a gente teve oportunidade também de colocar nos memoriais onde ele confessa tudo o que eu estou dizendo aqui, não só o que eu estou dizendo. Porque a sucessão, às vezes, quando ela não se opera de uma maneira formal, quando se encontra contra uma maneira sorrateira de ludibriar um credor, tudo parece bonito no papel, desembargador André, mas em relação aos fatos, a pessoa não consegue apagar os fatos. Você pode até apagar o CNPJ, mas você não consegue apagar os fatos nessas entrevistas aqui que foram dadas. Todas elas que a gente mencionou. E, desembargador, a gente conseguiu pinçar precedentes dessa quarta câmara. Nós citamos aqui um que nós também colocamos no memorial, foi até da relatoria do desembargador Evandro. E, na parte da emenda, ele diz assim, ainda mais quando presentes irrefutáveis indícios de quitação ou mescla de bens de patrimônio do devedor, circunstâncias estas que causam efetivo prejuízo ao desfecho da lei. Desfechos objetivos com capacidade de satisfação do débito, ou seja, apaga-se o CPF. Desembargador de Jalmes, se a gente pudesse apagar um CPF ou um CNPJ, se tivesse as contas pagas, era bom demais. Mas isso não é permitido no direito brasileiro. Então, continuando, o que é o meu sentir se mostra suficiente para o deferimento da medida excepcionalista recostada, ainda que no bojo de incidente processual. Outro precedente dessa Câmara também, também da relatoria do desembargador, do desembargador aqui foi da Maria do Livramento. Aí, de logo, plenamente cabiva a aplicação da teoria menor, enfim, tem esses precedentes aqui que foram aqui da quarta Câmara. Então, senhor desembargador, era isso. Eu gostaria de dizer aqui do fundo do coração, a gente peça até desculpa pelo pouco aqui, mas da eloquência, esse que não é bem próprio da minha pessoa, mas quando a gente está defendendo uma causa, desembargador vizinha, que a gente tem aquela convicção que o cliente tem o direito. Pode até ser que a gente não consiga convencer a vossa excelência, mas que o Norte Shopping foi e é o mesmo Norte Shopping ele é, que não houve aquisição de imóvel, houve aquisição de participação societária, que o sócio do Norte Shopping da primeira gestão em determinado momento para fazer engenharia eles também foram sócios em comuns. Argumentos esses que desmistificam totalmente a tese que foi suscitada pelo agravante. Então, agradeço vossa excelência, me desculpe pela paciência e pela um pouquinho, porque às vezes é, do desembargador de geral, mas é difícil, às vezes quando você está tentando defender o direito, a gente tem plena convicção que o cliente tem o direito e a gente não vem conseguindo demonstrar e convencer os desembargadores, mas faz parte. Estamos aqui para aguardar o julgamento. Obrigado, desembargador. Muito obrigado, doutor Cleto. Só a questão de fato? Só a questão de fato, presidente? Deixa eu... Eu não iniciei o julgamento ainda? Não, era referente à fala do doutor Cleto. Era somente para esclarecer de que houve uma culpa milionária à época dos imóveis e que se... mas aí é mérito, doutor. Não, tudo bem. É porque é como se ele tivesse matado... Rogério, me desculpe, mas é mérito. Deixa eu... Pois não, desembargador. Tá bom? Foi bem, muito obrigado, doutor Cleto. A excelência sempre é bem recebida nessa quarta câmara. A excelência sabe disso. O barulho do André desembargador de geral, o desembargador Jaime, eu vou iniciar esse julgamento dizendo que recebi as duas partes no meu gabinete. É um processo que já se encontra comigo há cerca de um ano, um ano e pouco. O processo que eu fiz questão de levar para casa e fazer o relatório do desembargador André, esse relatório, ele tem aproximadamente 15 laudas. Fiz questão de ditar no meu relatório exatamente o que for a pedir tanto por uma parte quanto a outra. até por conta do envolvimento das questões ali suscitadas. Como eu disse, recebi as duas partes no meu gabinete, deixei as duas partes falar de forma bem livre, mostrando as suas razões, e disse a ambas que iria trazer quando a matéria estivesse bem madura. E assim eu faço. Desembargador André, desembargador Djalma, desembargador Jaime, aqui eu não vou tratar de dívida, porque não é o momento oportuno. Até porque já se disse aqui na tribuna hoje que a dívida existe. Existe. mas não se sabe quem é o responsável por esta dívida. Daí porque na visão da Enel, ou Enel, a dívida existe e é atribuída à empresa NS, que é o Nortshop. Mas bem, eu não vou tratar de dívida porque eu acho que dívida terá um momento oportuno para isso, desembargador André. se essa dívida é procedente, eu não sei. Até porque não está nas nossas mãos, não tem como a gente discutir isso. Vou discutir aqui simplesmente, é possível no contexto dos fatos que me foram trazidos. E eu também não vou falar nada fora extra-altos. Vou falar tudo aquilo que tem nos altos. Porque eu não gosto, é muito difícil o desembargador André, o desembargador de alma, nós, juízes, nos pautarmos para decidir uma causa em fatos que não se encontram nos altos. Entrevista, etc, etc, etc. Eu acho que o juiz não deve se pautar por isso, deve se pautar por aquilo que está nos altos. E é assim que eu procedi. Digo, o desembargador André, que esse processo eu levei para casa no primeiro momento e fiz o relatório espelhando e fiz questão de demonstrar no relatório exatamente copiando item por item aquilo que foram pedidos por uma coisa as quais. E, no primeiro momento, eu suspendi a decisão. Porque o meu convencimento naquele momento era para suspender e, com isso, possibilitar que nós fizéssemos um estudo mais aprofundado da matéria e, quando amadurecida essa matéria, no meu convencimento, eu pudesse trazê-las ao conhecimento dos meus colegas para acompanhar ou não aquilo que, ora, estou a propor. Como disse o desembargador André, desembargador de Djalma, eu vou poupar da leitura do relatório, são cerca de 15 laudas, porque já disponibilizou o voto e penso que vossas excelentes já têm obtido a imagem real do que se trata essa matéria. O problema é sempre isso. Pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da agravante ou não? É neste enfoque que eu farei o meu julgamento, desembargador de álcool. Eu proponho o meu julgamento, analisando a regola que está posta nos álcool. Há uma preliminar levantada que eu estou dizendo quanto é certo para eliminar o seguinte. Dos pontos levantados pela presente insurgência, recursal adianta o que merece o devido provimento, já que melhor dizendo, eu vou entrar diretamente nos fatos. Ao que se vê da decisão recorrida, apresentou o seguinte fundamento para ao fim julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente. observa que no caso concreto operou-se verdadeira sucessão. São os fatos de forma bem sintética. Operou-se verdadeira sucessão empresarial, tendo, inclusive, a vida a assunção da responsabilidade pela quitação dos passivos dos empreendimentos. B, se o Grupo Ankar adquiriu a participação do Norte Shop Fortaleza, assumindo, inclusive, a responsabilidade pelo passivo do empreendimento e a administradora Norte Shop Fortaleza Alimentar integra o Grupo Ankar, esta não pode se furtar da responsabilidade pelo pagamento do débito por força do disposto no artigo 1146 do Código Civil. C, o disposto na cláusula 8.1 do contrato página 210 dos autos, no sentido de que os vendedores se abrigam a manter os compradores aspas e denes e a salvo de quaisquer prejuízo, fecha-se aspas, que venha a sofrer pode ser invocado para fundamentar eventual ação de regresso em face do vendedor que originou o débito objeto de cobrança, mas não se sobrepõe ao texto legal que expressamente prevê a responsabilidade do adquirente pelos débitos anteriores. D, para além da sucessão empresarial, no caso completo, estou demonstrada a confusão patrimonial e que o documento de página 33 e 34 demonstra que em outras ações judiciais a administradora Nostshop Fortaleza Limitada realizou o pagamento de dívida da NS Comércio Indústria e Empreendimentos Imobiliários Limitada e o contrato firmado entre as partes não se trata de mera compra e venda de imóvel, isto é, do prédio onde está instalado o Nostshop ou Shopping Center, mas sim de verdadeiro trasparse de estabelecimento comercial, inclusive com a adoção de plano de ação que prevê expressamente a quitação do fascismo. essa é em síntese de embarrador André o que se pede na ação neste agravo de instrumento que foi reverberado pelos dois advogados há pouco na tribuna. E digo, inicialmente a argumentação da empresa agravante de ter a dívida natureza personalíssima não tem importância para a decisão da questão, já que a decisão recluída tem como fundamento a ocorrência de sucessão empresarial afastando daí, na minha visão, a necessidade de se manter aprofundamento a respeito do tempo. E prossigo dizendo, essa medição tem que ser de 30 lausas em barra do André. Eu estou entrando aqui nos fundamentos principais, porque senão vamos passar o dia todo dia aqui lendo só o relatório. Como você disse, a desconsideração da personalidade jurídica será diferida em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Contudo, deve-se observar que a aplicação de tal instituto exige e seja demonstrado o desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil. É o que ensina a doutrina proferida pelo professor Cristiano Charles de Farias e Nelson Rosemey. Também não vou ler porque está aí essa lição desses dois eminentes doutrinadores. Ele pinça exatamente o agravo regimental no Aresp 711-452, que está lá no Manual de Processo Civil, volume número 4, a ditadura Jus Podman, ano 2019, página 385-386, foi uma decisão do STJ. E digo, a desconsideração é medida extrema, é excepcional, somente admitida episodicamente, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para garantir seus débitos. Com efeito, a doutrina e a jurisprudência admitem também a chamada desconsideração lateral, indireta e expansiva da personalidade jurídica, quando caracterizada a confusão patrimonial de empresa do mesmo grupo econômico. os mesmos professores citados dizem, aspas, trata-se de nomenclatura usada para designar a possibilidade de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir a personalidade do sócio, eventualmente oculto, que não raro está escondido na empresa controladora. Fecha-se, aspas, obra citada, página 390. ser disso que o grupo econômico pode ser reconhecido quando existem indícios de confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica de empresas distintas. Assim, caso reconhecido o grupo e verificado a confusão, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas desde a outra. STJ no agravo no agravo no regimento, no recurso no recurso de número parece de número 441-465 do Paraná. Entretanto, denota-se que o reconhecimento da formação de grupo econômico não possibilita automaticamente a inclusão de pessoa estranha em relação processual no polo passivo da LIDE, pois, desta forma, se estaria integralmente desconsiderando a personalidade jurídica da devedora. Portanto, não apenas deve ser reconhecida a existência de grupo econômico, mas também cumulativamente, e aí eu gritei, desembargador de Jaume verificado a confusão patrimonial para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida de outra. Feitas essas considerações, visando enquadrar os fatos à norma, conclui-se que as alegações da concessionária de energia elétrica credora no incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica e aqui eu repito, eu não estou discutindo o débito, são infundadas por carecer de comprovação efetiva, além de que os apontamentos sobre o funcionamento da empresa agravante no mesmo endereço de possuir o mesmo escritório de advogacia, bem como no fato da recorrente ter efetivado pagamentos pontuais de dívida da devedora em processo judiciais são frágeis na minha visão para o fim de considerar tenha havido sucessão de empresas. No caso, pela minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, a meu vislumbre, a concessionária de energia elétrica não obteve êxito em comprovar a existência de grupo econômico, sucessão empresarial, confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a recorrente e a executada ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Repisa-se que o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica por constituir restrição ao princípio da autonomia patrimonial deve ser interpretado de forma restritiva, de maneira que o artigo 50 do Código Civil seja aplicado apenas nos casos em que houver prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica e, no caso de desconsideração indireta da personalidade, o reconhecimento de formação de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, porque não se verifica no caso sob exame, repito na minha visão, constato que a conclusão pela sucessão e isso é muito importante se verificar nesse ponto, desembargador Diário e desembargador André, é muito importante nós atentarmos para esse ponto. Constato que a conclusão pela sucessão e empresa, pelo juízo recorrido, se deu, pela interpretação, diga-se, é equivocada na minha visão da cláusula 3.3 do plano de ações, folhas 174, estabelecida entre as empresas, cujo texto é o seguinte, item 3.3, plano de ação, as partes acordaram um plano de ação para cada um dos empreendimentos, para cada um dos empreendimentos, plano de ação nos termos do anexo 3.3, que dispõe sobre diversas medidas que devem ser tomadas pelos empreendimentos pela CL, e aí eu tenho uma nota de rodapé para dizer que a CL é empreendimentos de participação limitada, por determinados intervenientes, anuentes e ou pelos vendedores para regularização de aspectos relativos ao funcionamento dos empreendimentos da CL. Também eu tenho uma nota de rodapé, que é a mesma empresa, de determinados intervenientes, anuentes e dos vendedores, incluindo-os, mas não se limitando à obtenção e ou regularização de autorizações governamentais e à regularização e ou quitação de passivos dos empreendimentos da CL, também eu tenho uma nota de rodapé ditando o nome da empresa, de determinados intervenientes, anuentes e ou dos vendedores. Essa é a cláusula 3.3. E prossigo. Da leitura, o juiz o recorrido afirmou, aspas, operou-se em verdadeira sucessão empresarial, tendo, inclusive, havido a assunção da responsabilidade pela quitação dos passivos dos empreendimentos. Fecha-se, aspas. Aí vi, digo eu, ocorre que em nenhum momento na referida cláusula se lê que tem a empresa recorrente assumido o passivo da empresa NS Comércio Indústria e Empreendimentos Limitada. Esse foi um ponto que me chamou muita atenção, mas sim o estabelecimento de um plano de ação para regularização e quitação de passivos sem especificação de que se daria pela empresa recorrente. Aliás, resta claro que os responsáveis seriam os empreendimentos seriam de, aspas, os empreendimentos pela CL por determinados intervenientes anuentes e ou pelos vendedores para regularização de aspectos relativos ao funcionamento dos empreendimentos da CL de determinados intervenientes anuentes e dos vendedores. Fecha-se, aspas. estes são definidos no preâmbulo do acordo firmado entre as partes e se referem a pessoas diversas da empresa agravante. Esse foi um ponto chave que me chamou a atenção, desembargador André, desembargador de alma. Ademais, se confirma a versão da empresa recorrente de que a operação estabelecida entre as pessoas relacionadas seria de cunho eminentemente imobiliário, bastando que se leia o teor da cláusula segundo do objeto. Folha 171, 172, que assim dispõe, também faz questão de ler. Item 2.1, objeto. O objeto deste acordo de investimento e o estabelecimento dos termos e condições em que dar-se-ão os investimentos pela ANCAR para a aquisição das participações conforme definidas adiante pelos estabelecimentos do item 2.2, abaixo de investimentos, sendo que, entre parênteses, sendo certo que tal definição abrange o investimento Maracanau e o investimento Fortaleza mencionado no item 2.2, abaixo, fecha-se parênteses, mediante a implementação da escritura contratual e societária descrita neste acordo de investimento, incluindo seus anexos e observados os termos e condições aqui previstos. Já o item 2.2 diz o seguinte, investimento sujeito aos termos de condições estabelecidas no presente anexo de investimento, os investimentos da SEIÃO da seguinte forma. Item 2, da cláusula 2.2, investimentos fortalecidos aqui São Pelancar de fração ideal, representada de 50,01% dos imóveis da NSF, aí é bem específico, sujeito ao ajuste previsto no item 2.4, abaixo, participação fortaleza e em conjunto com a participação Maracanau e participação fecha-se parênteses. Neste ponto, cabe ressaltar o estabelecimento do artigo 1.146 do Código Civil, cujo texto é o seguinte, aspas, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência desde que regularmente contabilizado e continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento, fecha-se aspas. No caso em análise, além de não haver a comprovação da existência do transpasse ou do trespasse, o tão só fato do agravante ter o mesmo endereço da devedora não podem presumir a existência de sucessão, além de que os documentos trazidos nos autos não demonstram aquisição de participação societária da recorrente da empresa NS. Também vou ter uma nota de rodapé que NS começa em indústria de empreendimento imobiliário limitado. Além do que, mesmo que tivesse havido o trespasse, o dispositivo citado, é claro, em mencionar que a responsabilidade da empresa sucessora pela empresa sucedida exigiria a demonstração da contabilização dos débitos pré-existentes, dentre os quais o perseguido pela empresa agravada. Portanto, na condição de adquirente, a empresa agravante não poderia ser considerada como responsável solidária pela dívida contraída pela alienante em data anterior ao trespasse, principalmente pelo fato de não haver prova da contabilização da dívida. Ou seja, não há mínima demonstração nos autos de que a empresa NS tenha feito prova contábil demonstrando que a dívida estava regularmente registrada nos livros da sociedade. logo, não há como presumir que estivesse contabilizada porque afrontaria inclusive a boa-fé e outros princípios igualmente protegidos pelo direito. Penso, desembarro do André, que todas essas coisas aí poderão ser discutidas lá na ponta de forma mais ampla. Por outro lado, nenhuma prova existe no sentido de que o negócio firmado entre a agravante e a empresa NS tenha se dado com o intuito de fraudar credores, sendo este requisito em hipótese como presente, como de necessária confirmação. Veja-se. TJ de São Paulo, 18ª Câmara de Direito Privado, em 2020, no AI 223-02-67-762, 223-02-67-39-20, 2008-26, na sequência de 4-0, pensando só no negro de Tadliu, diz o seguinte, decisão que indefere o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial, fraudulenta, diante da falta de completa indicação da sucessão empresarial, desvirtualidade, confusão patrimonial, insurgência ainda administrativa, jurisprudência que tenha admitido o reconhecimento de sucessão empresarial, nos casos em que, mesmo não havendo formalização da transferência do estabelecimento, sérios indícios indiquem que outra empresa foi constituída com o fim de dar continuidade aos negócios da empresa jurídica e com o intuito de fraudar os credores destas. No caso dos autos, o fato de as empresas apontadas estarem localizadas no mesmo endereço e atuarem no mesmo ramo de atividade e é que eram restaurantes, não autoriza o acolhimento do pedido de sucessão empresarial. E prossigo, o fato de a empresa agravante exercer as mesmas atividades empresariais no mesmo endereço da devedora original, não é suficiente para atrair a responsabilidade por sucessão empresarial, devendo a agravada demonstrar efetivamente que houve negociação do fundo de comércio entre as empresas. é que a associação empresarial configura hipótese excepcional, cuja presunção não é possível com base em méritos indícios, fazendo-se necessário apresentar a presença de elementos complexos. 445 844 2022, relatoria do desembargador Hamilton Moussi Correia, essa decisão é do dia 13 de fevereiro de 2023, de sua excelência, a ausência de comprovação de que a empresa estabelecida no endereço da devedora foi constituída com a finalidade de frustrar a execução inexistência de identidade dos sócios e de comprovação da aquisição do fundo de comércio da executada, exercido no mesmo ramo do comércio e mesmo endereço que não caracteriza a sucessão irregular. Decisão mantida. Ora, não é possível aferir em face dos documentos que me foram trazidos neste agravo de instrumento que, como se sabe, é um meio restrito de se trazer e de se discutir direito. Ora, não é possível aferir logicamente a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre empresas, não bastando para tanta argumentação de que as empresas possuem o mesmo escritório de advogacia ou mesmo que pontualmente a empresa agravante tenha procedido com pagamento de despesas no processo de processo judicial para a agravada. Necessário seria um maior aprofundamento através da respectiva dilação probatória para que se pudesse constatar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial devido pela empresa agravada e até mesmo averiguar as circunstâncias de que os citados pagamentos de dívida efetivamente se deram. Em casos como o presente, este Tribunal de Justiça vem ratificando a necessidade de maior aprofundamento probatório para a demonstração dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade dívida. Veja-se, aqui eu cito da Quarta Câmara de Direito Privado agora de agosto de 2084 32 de 2024 bem recentezinho minha relatoria unanimidade no agravo instrumento 0635748-02-2023 citando só o negritado eu digo o seguinte que foi decisão unânime tendo que não há elementos para a reforma de decisão agravada tendo em vista coincidente de desconsideração de personalidade jurídica artigo 135 e 136 do Código de Processo Civil autorizam a realização de instrução probatória durante o seu processamento o que preconiza a ampla defesa e o contraditório tendo em vista a necessidade de pelo menos vislumbrar a existência de indícios do abuso da personalidade jurídica e do intuito de fraudar a execução e nesse julgado se prosseguiu dizendo volto a dizer decisão unânime desta quarta câmara agora de agosto passado dito isto em razão da necessidade de dilação probatória desembargador André desembargador de Jaume desembargador Jaume decidiu a câmara em razão da necessidade de dilação probatória nos autos não entendo ser possível a ferir desde já a probabilidade do direito da parte autora devendo ser mantida a decisão quem deferiu a antecipação da tutela de urgência de modo que resta temerária a qualquer manifestação a respeito nesta fase processual principalmente porque aqui se trata de uma dívida originariamente 8 milhões são vivendo 8 milhões e pouco que hoje segundo se fala em cerca de 70 milhões mas eu não tenho como a ferir a veracidade dessa coisa desse volume eu não tenho infelizmente no agrado de instrumento é bem restrito como falo na mesma linha de raciocínio a primeira câmara de direito privado deste tribunal de justiça no julgamento agora do dia 21 de agosto 2024 agora na relatoria do desembargador Carlos Augusto Mundo Correia no agrado de instrumento de número 6357-5443-2022 sua excelência diz também unanimidade lá na primeira câmara na hipótese só o negativo na hipótese que pese as considerações da empresa agravante e a documentação por ela anexada não se vislumbra neste momento permissão para definir medida extrema de arresto cautelar sem antes esgotar a fase instrutória do referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica a partir da utilização de todos os meios de prova permitidos em direito e prossigo todavia quando devidamente intimada aí foi um ponto desembargador que me chamou a atenção neste agrado de instrumento todavia quando devidamente intimada lá na ponta a parte agravada peticionou as folhas 574 do processo de origem que pensei seja a cobrança da dívida informou que aspas não aprovo a produzir haja vista que as colacionadas aos autos são suficientes para comprovar o alegado requerendo portanto que seja anunciado o julgamento antecipado do feito na forma do artigo 355 do Código do Processo Civil fecha-se asco devendo suportar o ônus da não comprovação de suas alegações concluo sabe-se que a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento uma vez que as meras alegações desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las pouco ou nenhuma utilidade trarão a parte interessada já que serão todas já que serão todas tidas por inexistentes assim a medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos e o Código do Processo Civil dividiu o ônus probatório compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos modificativos e instintivos quem descurar deste encargo assume o risco de ter em seu desfavor o julgamento quando do sopesamento das provas essa é a intelecção que se extrai do artigo 373 capítulo do Código do Processo Civil e vou me permitir não ler estou já partindo para o final desembargador André desta forma não é demasiado salientar que se o réu se limita a negar o fato que lastrei a pretensão do autor permanece sobre este ônus de provar sua existência já que não se altera o proveito barra interesse do demandante em comprovar o fato constitutivo do direito invocado diversa a hipótese em que o réu embora não refute a existência do fato constitutivo do direito do autor invoca outro que impede modifica ou extingue os efeitos pretendidos pelo demandante técnica conhecida como exceção substancial e indireta assim compete ao réu o ônus de comprovar essa nova circunstância prática que amplia o âmbito de cognição do processo nesse diapasão vale destacar que somente se a figura relevante definir a quem compete o ônus de provar foi do magistrado ao definir a solução de mérito verifica que os fatos invocados não foram provados diante desse estado de inconsistência valesse o julgador da técnica processual de regra de julgamento que implica impor a quem não se desincumbiu de seu encargo de provar a consequência desfavorável a doutrina processual mais abalizada tem posicionamento unísono sobre a matéria acerca do tema é o magistério do eminente ministro Luiz Fux do Excel Supremo Tribunal Federal o pai do nosso Código de Processo Civil vigente de sua excelência a lição aspas isso é evidente que pela própria iniciativa a prova primeira compete ao autor a necessidade de provar é algo que encarta dentre os imperativos jurídicos processuais na categoria de ônus por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não fez a própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no artigo 333 do Código de Processo Civil desta sorte não há um direito à prova nenhum dever de provar senão uma necessidade uma necessidade de comprovar os fatos alegados sobre pena de o juiz não os considerar e como consequência decidir em desfavor de quem não suportou a atividade que ele competia o ônus da prova que tem a racial ascende na circunstância de que o juiz não pode deixar de julgar no liquete impondo-lhe a lei que decida mesmo no caso de lacuna artigo 136 do processo civil primeira parte ora se o juiz não se dizime de sentenciar e a prova não o convence é preciso verificar em desfavor de quem se operou o malogro da prova forçoso assim observar se o juiz não se convenceu quanto aos fatos sustentados pelo autor ou quem aquele suscitado ou quanto aquele suscitado pelo réu por quanto a partir dessa constatação o juiz tributário o juiz tributará a frustração da prova a uma das partes para decidir em desfavor dela nesse sentido é que se deve empreender a exagésia acerca das regras sobre o ônus da prova isso é a lição tirada do magistrado ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux processo civil curso processo civil processo conhecimento volume 1 quarta edição Rio de Janeiro página 582 por essa mesma linha hermenêutica impende destacar o escolho dos consagrados processualistas Nelson Neres e Rosa Maria de Andrade Nery também não vou ler para não cansar está aí no voto e prosseguindo dizendo embasado por esses sólidos entendimentos doutrinários no vertente contexto litigioso ao supesar o conjunto probatório chega-se à conclusão de que o magistrado singular não agiu com acerto ao julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica devedora para considerar a agravante como sucessora diga-se no que tange ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial não há também qualquer prova suficiente capaz de autorizar a desconsideração indireta da personalidade jurídica recorrente em recente julgado o superior tribunal de justiça fez a devida abordagem acerca da necessidade de prova cabal em relação à configuração dos requisitos para a sucessão da empresa e consequentemente autorização da desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão do STJ quarta turma do dia 3 de abril de 2023 essa decisão é da relatoria do ministro do nosso conterrâneo Raul Araújo no embargo no RESP 187-3983 de São Paulo só o negro está desembarado o André Dizzi sua excelência como exército de mandado demonstração do desvio de finalidade ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com uso abusivo da personalidade jurídica ou a demonstração de confusão patrimonial caracterizada pela inexistência no campo dos fatos de separação patrimonial entre o patrimônio da empresa jurídica e dos sócios ou ainda dos haveres de diversas pessoas jurídicas aí prossegue sua excelência dizer na mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária sem a devida baixa na junta comercial por si só não seja a desconsideração da personalidade jurídica no mesmo sentido a eminente ministra Nancy Andrigui no RESP 173 5004 de São Paulo agora do dia 6 de 8 de 2024 e essa decisão foi abraçada de forma inteira pelo eminente colega do desembargador Jaime Medeiros no julgamento dessa quarta câmara de direito privado também unânime julgado do dia julgado repito no dia 6 de agosto de 2024 né da relatoria do desembargador Jaime mais uma vez pensando no entendimento da STJ o desembargador Jaime a gente sabe o quanto ele é é contundente nessa visão né de buscar entendimentos recentes da STJ né para aplicar aqui na Fata Câmara e inclusive com pedido de vistas evidentes né desembargador ele de forma muito oportuna ele pede vista né para seguir rigorosamente a decisão do STJ principalmente em temas né em temas já tão consagrados e sua excelência num processo análogo Negrito ressalte que a inatividade da empresa por si só não comprova e nem gera a presunção da existência do encerramento com ânimo fraudatório sendo necessário a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade com o intuito de fraudar carregadores inobstante comprovante de citação cadastral de sua excelência desembargador Jair da empresa gravada na Receita Federal constar como inativa parece que é mais ou menos o que foi dito na tribuna né esta não tem o condom de fazer se chegar à conclusão de existência causa legítima para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da agravada havendo necessidade de efetivar da efetiva demonstração do abuso de personalidade jurídica onde este não se desincumbiu a empresa recorrente disse o eminente desembargador Jaime decisão unânime desta quarta câmara da primeira câmara de direito privado e aqui eu fiz um apanhado do que se vem decidindo as quatro câmaras de direito privado nesse sentido decisão também agora de julho de 2024 agora da relatoria do embajador Mauro Francisco Mauro Ferreira Liberato no agravo instrumento 063 6629 traço 13 2022 pensando o negritado de conformismo da referente ausência de provas do abuso de personalidade jurídica da empresa ré existência de grupo econômico se só não autoriza desconsideração necessidade de demonstração do desvio de finalidade e ou da confusão patrimonial lastro probatório insuficiente ausente prova cabal de sucessão empresarial fraudulenta requisito do artigo 50 do código civil não preenchido também pinta agora do meu colega estimado desembargador de Jaume Benevides do dia 30 do setor 2024 desta quarta câmara também unânimo em apreciando uma grave instrumento que se pedia a desconsideração da personalidade jurídica de empresa disse sua excelência o que foi abraçada a unanimidade dessa tese por esta quarta câmara só o negrito ademais sequer não foi dada a oportunidade prévia às partes de manifestar contra a própria existência do grupo econômico veja aqui simbador de Jaume lá no início do meu julgamento eu disse que era muito difícil apreciar a desconsideração de uma personalidade jurídica assim de cara num grave instrumento precisaria que se estendesse mais essa prova no sentido de se perquerir se de fato houve esses fundamentos que está lá no artigo 50 do código de processo civil né e parece-me que eu chamar a atenção mais uma vez aquela história de se dispensar a prova lá na origem diz sua excelência desembargador de Jaume ademais sequer foi dada a oportunidade prévia as partes de se manifestar quanto a prova existência do grupo econômico e os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica visto que a mera existência de grupo econômico ou de grupo econômico ou se só não autoriza a desconsideração precedentes do STJ de força e excelência e disse no presente de cárcere aquele caso reputo indispensável que as partes sejam intimadas a manifestarem-se previamente tanto em relação à existência do grupo econômico quanto no que é de respeito à ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica de modo a evitar a decisão surpresa e garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa dos alegados integrantes do referido grupo econômico também desembargador André pinço decisão agora da segunda câmara de direito privado deste só da lista do dia 24 de setembro de 2024 agora relatoria desembargador Everardo Lucena II no agravo de instrumentos 063-98-3972-2022 pensando somente o negritado retirada da autonomia patrimonial medida de caráter excepcional imprescinde da demonstração inequífica e objetiva do abuso de autoridade jurídica referendada pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade e os quais não se justificam unicamente pelo inadimplamento do débito reclamado na origem ou mesmo pelo estado de insolvência da empresa alvo da desconsideração na mesma perspectiva a má gestão empresarial isoladamente não se não se entre mostra suficiente para o descortínio do véu protetivo da pessoa ideal eu achei esse julgado muito interessante porque em breve palavra o desembargador Everardo resumiu tudo o que se diz a respeito da desconsideração da personalidade jurídica pede um pouquinho de água ali para mim prossigo desta forma os fundamentos lançados pelo demagistrado na decisão guerreada ao menos para o propósito almejado não são aptos a deferir a desconsideração da personalidade jurídica motivo pelo qual deve-se dar provimento à presente insurgência e reposição e aí eu entro um pouco na história dos agravos instrumentos da possibilidade de honorários nos agravos de instrumentos no agravos de instrumentos o desembargador Andrés até recentemente saiu a semana passada saiu a decisão do STJ dizendo que isso era possível eu cito doutrina a respeito e a decisão do STJ agora de setembro de 2023 dizendo que é possível e termino dizendo de rigor portanto a condenação da agravada ao pagamento das despesas processuais despendidas pelo agravante assim como ao pagamento dos honorários advogatícios no caso em análise o valor atribuído à impugnação é baixa é isso que a gente tem que ficar atento do desembargador André aquela decisão do STJ do STF de mandando aplicar foi até um preito da advogacia brasileira aplicar os 10% em cima do valor atualizado da causa mas há uma prática e é reiterada essa prática e nós somos culpados nós juízes somos culpados em mandar adequar os valores a causa porque nesse agravo foi arbitrado 1 mil reais mas se discute pelo que se disse hoje aqui algo em torno de 70 milhões de reais está certo? por quê? porque a dívida de origem a dívida de origem é algo em torno de 7 mil 8 mil por reais o valor da causa na minha visão deveria ter sido os 8 mil por certo mas não foi e eu não vou culpar ninguém estou culpando a mim mesmo por não ter visto isso no primeiro momento por conta disso eu estou arbitrando a título de honorário 10 mil reais dessa forma então pedindo desculpas aos eminentes colegas pela demora no julgado mas eu achei de importância ler o voto as inteiras desembargador André para que vossas excelências tivessem a noção o voto foi disponibilizado ontem do que evidentemente foi por mim concluído e ditado nesse momento é assim que voto desembargador 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 Bizer se vossa excelência permitir no decorrer do voto eu tinha anotado duas questões fáticas então se vossa excelência permitisse eu fazer a expressão vamos fazer o seguinte vossa excelência tem os embargos de declaração não seria só uma questão fática desembargador bem resumido bem rapidinho vossa excelência falou assim no voto que teria havido que o CNPJ estava inativo e na verdade o que tem nos aprovado e a terminologia isso pode ser esclarecido pode ser esclarecido em barro inativo é quando você não apresenta declaração o bachado é quando encerra pode ser escutido em barro de declaração sem nenhum problema se for o caso até de ofício eu corrigirei não tem nenhum problema mas assim o último ponto há no caso aqui a INS Fortaleza ela foi intimada e apresentou defesa diferentemente do voto do desembargador de jama aí me perdoe é mérito o desembargador de jama obrigado Eduardo André excelência inicialmente eu cumprimento os advogados Rogério Feitosa Mota e doutor Cleto Gomes eu recebi no mesmo dia ambos em audiência tratando desse processo recebi os memoriais que eu li ambos os memoriais vi o voto do senhor ontem à noite disponibilizado tinha sido disponibilizado 32 laudas e eu vi atentamente aqui as sustentações orais eu vou pedir vista dos autos isso não significa que a priori que eu vá discordar do relator não eu estou pedindo vista dos autos não porque para não parecer a priori já tem um posicionamento eu acho que é bom nesse caso não mas eu estou mais falando para as partes porque às vezes cria uma expectativa quando se perde vista de que está discordando do relator na verdade vou examinar a causa complexa como o senhor falou passou um tempo na guardia de vossa excelência ainda que a questão do valor não seja questão central não é mas o resultado da decisão ela tem um valor tanto que assim a dívida originária era 8 milhões 252 mil 853 da parte do administradora do nosso shopping disse que a dívida já está em 54 mil 973 mil o Tocleto Gomes ocupou a tribuna disse que a dívida já está em torno de 70 milhões aqui na petição fala em torno 60 milhões no agravio também ela fala em atenda de 60 certo e aí o que acontece são milhões de reais falei que é uma dívida uma parte diz que houve uma negociação imobiliária correta do ponto de vista formal a qual é o barra enel aqui representada diz que do ponto de vista formal pode até se considerar mas que há elementos que demonstram que houve uma sucessão empresarial que toda essa essa formalização mudança ativa foi para evitar de pagar uma dívida uma dívida considerável apesar que os imóveis me disseram em audiência não sei que a negociação foram dois imóveis a primeira 200 milhões depois mais 200 milhões estava em torno de 400 milhões de reais então eu vou analisar com muita atenção esse processo diante primeiro do substancioso voto do nosso colega Desmar do Obizerra que analisou ponto a ponto as questões segundo em face do que eu ouvi nas audiências e ouvi aqui na tribuna então excelência peço respeitosamente vista dos autos ainda com os advogados dando continuidade então aos pedidos de sustentação oral com preferência aos advogados presentes em tribuna apregou o processo número 36 da pauta apelação cível número 0036 416 dígito 53 2022 apelante Caixa Seguradora SA apelado espólio de João Nogueira Ponte Jucá advogado solicitante doutor João Nogueira Ponte Jucá filho relatou ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante a parte apelada solicitou a sustentação oral pode apelada do espólio não doutor como é o nome? João Nogueira doutor representa a parte apelada doutor João o recurso parece-me que foi ao seu favor o excelência dispensaria o relatório e a sustentação sim excelência só queria tirar uma dúvida em relação aos honorários se couber é isso que eu vou dizer doutor só para dispensa vou ler só a parte dispositiva e honorários certo desembargador André parece-me já votou desembargador de alma também apelação silvação declaratória de agitação contratual e ressarcimento de parcelas pagas contrato de financiamento imobiliário seguro habitacional invalidez permanente pré-existência de doença não comprovada suma 609 do STJ rejeição de preliminar de legitimidade passiva cobrança indevida restituição de parcelas pagas recursos desprovidos e major os honorários em 5% na forma do artigo 85 parágrafo 10º do novo código de processo civil obrigado desembargador André excelência ratifico o voto provisório desembargador provisório e dizer que eu não conheço o nobre advogado que ocupou a tribuna mas que o seu pai trabalhou comigo no 8º Juizado Especial Civil Criminal eu não lhe conheço nunca tinha lhe visto não sabia nem que ele tinha filho homem mas foi trabalhei junto com o seu pai no 8º Juizado e infelizmente Deus levou muito cedo né e ratificou o meu voto provisório presidente é o resultado que foi proclamado com a mão né Presidente uma questão de ordem eu sou o doutor Aprijo da parte Maria Luísa a questão de ordem que eu estou aqui virtualmente mas eu pedi prioridade devido a minha idade né que a prioridade é a situação oral e eu vejo que parece que está dando prioridade aí eu queria queria saber se pelo fato de eu estar ausente eu não tinha prioridade eu vou dar a OAB a OAB ela há um tempo atrás ela entrou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça foi deferido determinando que as câmaras deram-se prioridade aos advogados presentes nas tentações horárias mas o caso que é excepcional eu vou abrir exceção com a anúncia dos meus colegas né e farei quem é de vossa excelência farei então o pregão do processo número 34 da pauta apelação cível número 007 0064 dígito 21 2016 apelante Maria Luísa Fontenelle de Paula Rodrigues advogado solicitante doutor Francisco Apígio da Silva apelada Maria Juliana Gama Costa patrocinada pela Defensoria Pública relatou ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante a parte apelante solicitou sustentação oral doutor apelante dispensa a leitura do relatório sim senhor com excelência tem então a palavra 15 minutos excelentíssimo desembargador Francisco Bezerra eu sempre que eu interijo com vossa excelência eu sempre lembro o meu vai babau que fala muito bem de vossa excelência que era da refés e eu sucedi excelentíssimo desembargador Djalma Benervides e tantas vezes eu estive postulando no seu juízo aliás não disse excelentíssimo desembargador André Costa ex-colega advogado honrado por toda categoria e que realmente dispensa comentário em todos os aspectos excelentíssimo desembargador Jaime e excelentíssima procuradora Ivana Barleal procuradora de justiça excelentíssima secretária da quarta câmara de direito privado em quem eu saldo todas as mulheres presentes bem como os colegas que estão aí pedindo venha o que não é um privilégio mas que realmente são compromisso e eu tenho mais passado do que futuro vocês tem muito futuro eu pareço assim estou com a embalagem bem legal mas eu só tenho 76 anos vou por 77 né tá certo então em deferência o direito e a minha idade eu peço agora excelência para 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 não para não me alongar muito vou ler minha sustentação oral ou seja o improviso que Rui Barbosa dizia que sempre fazia o improviso improvisava bem sempre li o improviso dele né eu também eu tenho o direito se Rui fazia isso mas aqui é para economia processual então excelência a tese a tese aqui é a ausência de fundamentação porque o magistrado não é uma argumentação tese deixou de enfrentar teses se ele ele deixou de enfrentar determinadas as teses apresentadas pela parte que que de ofício que ele já podia fazer até de ofício que poderia se ele tivesse levado em consideração poderia levar a improcedência do pedido é uma parte que trata de tese de direito processual que causa uma nulidade que é estabelecido o interesse público e levaria a vamos dizer assim a carretaria a nulidade absoluta e a tese também que ele enfrentou é uma confissão por vir invés a parte de mérito comodato que a parte certa forma ela confessa a existência do comodato e o comodato e o comodato impede exatamente porque ela está na posse direta outra coisa que também jamais poderia dizer que vossas excelências não precisa dizer que para tem uma tem a parte aqui que é absoluta que não pode também é o que o juiz deixou de enfrentar a divergência da área construída aqui que ela diz assim uma primeira uma primeira vez só as tese primeiro diz que a causa é encravada corresponde a 116 metros e 28 depois ela e depois afirma que a área construída corresponde a 136 78 e também não indicou que é necessário requisito da petição do 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 se o imóvel está inserido ou não na área maior de propriedade de outro no caso das apelantes que é exatamente como a própria ação diz o que foi que aconteceu o doutor julho e a senhora domotila é descendentes como é antigos proprietários hoje já falecido fizeram deixaram fizeram o imóvel que está sendo usucapido e pelo fato da mãe da usucapienda aqui como é da 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 autora a mãe da autora residir pelo fato dela ser empregada e trabalhar para a família tá certo e quando eles morreram e os herdeiros fizeram o inventário a doutora Maria Luisa Fontenelle aquela para quem conhece todo mundo sabe a procuradora ex-procuradora de justiça Maria Luisa Fontenelle de Paula Rodrigues naquela bondade dela inclusive a gente até eu e o doutor José Gonçalves Montesão vamos fazer não deixa esse pessoal aí na amizade que frequentava a casa dela deixou lá como estava e aconteceu quando fizeram o inventário esses são necessários o que que eles fizeram nós fizemos o inventário em Fortaleza e levamos para fazer o registro em Sobral e a pessoa o Deodato que é outro herdeiro João Deodato ao chegar lá disse para a mulher que foi fazer o corpo mas a rua já tinha mudado o nome da casa tinha mudado e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o a mulher tudo bem tomou conhecimento e para esse trabalho fazer é terceirizar trabalhando para a justiça lá não sei qual foi se não me engano para a defensoria pública ou não se me engano para o de nada alguma coisa terceirizada foi despertada para fazer o escapeão tá certo nesse índice então ninguém sabia de nada quando chegamos lá quando chegou lá ela tinha entrado com essa ação se aproveitando a divergência do terreno antigo que o terreno tinha um dentro desse terreno que tem uma casa lá do pessoal que era cedido era permitido a prefeitura foi alugada a prefeitura essa casa tá dentro desse terreno que é um terreno maior que ela não não falou e mas de qualquer maneira ela ficou lá mas ninguém sabia que ela ia fazer isso e quando e ela alterou mais a área alterou mais por isso cada divergência aqui enquanto quando ele voltou para regularizar a situação que faltou o CPF do falecido que ele voltou lá para ajudar ela já tinha murada alterada a reunião que estava sendo usado então é o seguinte e por isso eu estou pedindo exatamente mostrando aqui que o devido processo legal não foi não foi devidamente fundamentado porque ofende o o artigo 489 para primeiro inciso 6 do código do aliás inciso 6 do CPC porque ele não enfrentou por exemplo a medida para começar a preliminar em que eu digo nesse sentido da frente que os autodônicos não enfrentou todas as questões expostas em debate que poderiam mudar exatamente se for levar essa consideração levaria consequentemente a improcedência da ação isso porque a sentença deixou de observar e foi alegada de se pronunciar sobre inércia inicial foi alegada por mim conforme alegado da custação e também da apelação relativa ela tinha argumentação no sentido de que é inércia uma vez que não indicou se o imóvel está ou não inserido na área maior de propriedade de outro no caso apelantes folhas tal e etc do mesmo modo a sentença não se pronunciou sob a ausência de certidões civis quanto a existência de nome de interessados que é de requisito também de ações processórias de cópia de carnê atual que ela botou um carnê ou de anos anteriores do imóvel de scapiente e seu valor venal ela depois que ela entrou foi que ela botou conseguiu lá né fazer parece um carnê de PTU para exatamente respaldar o pedido dela é evidente outro ponto em que a sentença também deixou de enfrentar na alegação de debuidade da descrição da área constituída e morre descrito pela apelada uma vez que primeiro diz que a casa encravada corresponde a 116 metros e 28 116 vírgula 28 metros quadrados e depois afirma que a área construída corresponde a 136 metros 178 mil quadrados essa questão é matéria de ordem pública né e uma vez a bem de divergência da metrage do bem que se pretende né o Zucapi deveria e deverá e como foi alegado o juiz não fez isso o juiz determinar de ofício a produção de prova necessária que podia ter feito no trânsito do processo para acarretar a solução da líder então ele resolveu o processo não solucionou a líder resolveu o processo uma coisa solucionar é outra e eu trago aqui inclusive essa coisa que eu vou ler só aqui dos campeões divergência de metragem prova pericial a indecisão que também tem precedente na justiça superior que diz o seguinte a divergência de metragem acerca do bem que se pretende que o Zucapi deverá o juiz deve ter dado de ofício a produção de prova necessária para acarretar a solução da líder e era necessário dizer olha espera ainda escareça isso aí que começou é 116 ou é ou é ou é 136 então matéria de direito de ordem pública no entanto não apreciou a supermidade muito menos determinou de ofício qualquer providência além disso é evidente que outro ponto que o juiz deixou levar em consideração foi a que foi observar o fato em controverso por quanto alegado pela própria pelada na sua régua quando confessou é o que ela confessa o senhor júlio e a senhora domotila sabendo das dificuldades econômicas desta e da fila ora doaram verbalmente o objeto de apresentação em favor de ambas a gente sabe que a doação não pode se dar por instrumento particular não existe então a gente entende que ela não conhece a natureza jurídica das coisas e ela confundiu a doação que ela se refere é exatamente o que aconteceu foi exatamente o comodato isso é uma prova porque se infere aqui da própria da própria dita incontroverso doaram e tal o bem objeto a favor de ambas agora considerando que não existe doação verbal e que a pelada desconhece a natureza do ato tem se como eu repito categorialmente se tratar de comodato verbal legado pela parte fato também que não foi enfrentado pela sentença e é importante que isso fale porque a gente sabe o seguinte a gente sabe o seguinte que no caso de decisões de quando se trata de quando se trata de quando se trata de comodato como é de vamos dizer de empecilho de posse indireta essa posse impede porque ela herdou o que? que ela ficou no bem existindo um contrato de comodato né como ficou evidenciado e é preciso lembrar que conforme diz o artigo 1234 que diz o seguinte salvo prova e contrário entende manter-se a posse o mesmo parado como foi adquirida como ela foi adquirida ela permaneceu e deixaram ela na na permaneceu doutor príncipe doutor príncipe agatado com os mesmos caractérios excelência mas é necessário que eu me dê mais um minuto aqui para explicar a coisa a doutora Maria Luiz inclusive doutor a Pris já cedeu um minuto não tenho como porque tem muitos advogados aqui esperando infelizmente é me parece que eu eu poderia só esclarecer a situação doutora Maria Luiz que ela não se quer ela está com problemas né então tudo bem infelizmente minha propriedade tudo bem obrigado e queria agradecer e peço que vossa excelência veja essa situação a excelência agiu bem o seu compromisso sem nenhuma dúvida desembargadores colegas doutor a Pris iniciou a sustentação oral fazendo referência a um amigo de longas datas já falecido doutor Tiago Alfeu não sei se vossa excelência conheceu o doutor de Almeida o doutor André não sei de nome o doutor Jaime eu também não sei eu conheci eu conheci o doutor o doutor Tiago Alfeu há mais de 40 anos quando eu cheguei logo na minha terra natal para iniciar a minha vida de advogado em Vador de Alma lá na minha tala querida está com uns 45 anos mais ou menos e eu conheci o doutor Tiago o doutor Tiago foi um dos advogados da Refeza hoje a Refeza não existe mais e o doutor Tiago era craque na excepção da palavra no direito trabalhista verdade e eu era assessor da prefeitura municipal de Itauá e havia ingressado como gestor naquela naquela época o prefeito Carlos Pedroso Castelo conhecido como Fuscão Preto Fuscão Preto conheci e ele me convidou para ser assessor jurídico da prefeitura e ele deu um rapa na prefeitura chamado de rapa na prefeitura ele botou em Vador André cerca de mil servidores para fora naquele tempo antes da constituição de 88 a coisa de louco para fazer essas defesas e eu disse para o prefeito então Fuscão Preto seu castro conhecido seu castro seu castro a situação é complicada aqui eu vou ter que pedir auxílio interior ninguém trabalha com direito trabalhista pedir auxílio e ele disse se você me aponta quem eu digo tem uma pessoa que eu conheço não pessoalmente mas de nome que trabalha para a refesa e ele é especialista em direito de trabalho e nós viemos aqui a prefeitura contratou o doutor Tiago Gafé o doutor Tiago Gafé era uma figura competência até escrevia muito bem ainda na maquinazinha de datilografar e era uma pessoa espetacular barrigudinho bigode e assim nós e assim nós nos conhecemos é ele fizemos fizemos algumas viagens de Itauá para cá para lá na época a vara lá no Itauá não era especializada era vara de competência todo mundo sabe a competência era total um juiz só e aí eu passo no concurso e deixei para um campeonato não sei o que que resolveu até que um dia eu soube da morte do doutor Tiago tem um filho famoso também o filho dele é especialista em direito esportivo foi presidente do do tribunal da da federação de futebol tá certo ele não conhece eu não conheci aí agora o doutor aprision me fez relembrar essa história foi bem desembarador André desembarador de Jaume aqui a nossa decisão ele já abraça a forma ditada pelo CNJ para que façamos as emendas não sei se vocês já estão usando mas é uma coisa muito interessante viu o doutor André muito interessante que a emenda ela é bem clara ela esclarece tudo ela pinça lá e já bota nesse perto tempo a gente só faz mesmo reexaminar se está correto já foi espetacular mas aqui no caso voltando a caso a cabeça da emenda resolve o problema por inteiro processo civil e civil apelação civil ação de uso campeão especial urbano sentença de procedência preliminar de inepsa da inicial rechaçada da autora que demonstrou o exercício da posse mansa e pacífica sem oposição e sem interrupção por mais de 15 anos artigo 3731 do CPC alegação de comodato verbal não comprovação ademais considerando hipoteticamente a existência de comodato verbal tem-se que a permanência da autora no imóvel escapiendo por mais de 15 anos após a extinção do comodato devido o falecimento dos contratantes comodantes e comodatários sem oposição e subordinação a quem quer que seja revela a transmutação de posse precária em posse ad uso capione conforme precedentes do STJ e de diversos tribunais patro que cito no julgado inércia dos herdeiros configurada requisitos legais cumpridos sentença que deve ser mantida em sua integralidade recurso conhecido e desprovido com majoração de honorários e advogatistas em 12% sobre o valor da causa na forma do artigo 85 parágrafo 10 do CPC do André como voto excelência primeiro eu cumprimento o advogado Francisco Aprigio da Silva ainda está atuando nessa idade fortemente na defesa dos seus clientes e agradeço as suas generosas palavras a mim dirigidas mas a par da sustentação oral muito bem feita das questões trazidas doutor Aprigio eu ratifico o voto provisório e acompanho pelos fundamentos jurídicos o voto eminente relator é como o voto muito obrigado desembargador do eu ouvi atentamente também as palavras do doutor Aprigio com quem eu fiz muitas audiências no nosso juizado civil e criminal oitavo juizado no centro de Fortaleza mas o voto do desembargador Bezerra é cirúrgico e preciso eu acompanho integralmente o voto relator o resultado fica proclamado é exatamente o ditado a unanimidade dando continuidade então apregou o processo número 222 da Rauti obrigado 222 isso apelação cível número 025 38 38 dígito 28 2020 ambas as partes recorreram relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa eu não posso partir vou retirar de pauta vou só pedir para a Marina para fazer uma pequena observação eu resolvi retirar esse processo de pauta e eu quero deixar isso registrado é uma questão que envolve um ex-casal e uma criança tem inúmeros recursos e quando já tinha pautado para julgar essa apelação hoje foi atravessada uma petição alegando regimento interno e dizendo que estava um pendente julgamento de 4 agravos e que aí pediram que fosse julgado primeiro os agravos depois a apelação eu fui examinar a questão já vem de longe na verdade não tem 4 agravos 2 já foram julgados tinha outros 2 então para evitar qualquer situação e aí eu fui levantar na verdade tem pendentes não só dos 4 que indicaram na petição só tem 2 pendentes do que indicaram só teria 2 pendentes mas eu resolvi fazer um levantamento e aí eu descobri que tem 7 recursos são tem apelação civil que eu julgar hoje tem mais 1 2 3 4 5 agravos e tem mais um incidente de suspeição civil e aí eu resolvi já comunicamos a doutora Marina a secretária para evitar qualquer confusão do mandor de já o nosso presidente César e mandor Bizer e representante do Ministério Público eu resolvi pedir pauta de todos o dia 1º de outubro porque aí não fica porque na verdade Márcio Bizer deixa eu ver como é que eu falo isso são vários incidentes então para evitar essa coisa deixa eu só dar uma sugestão então que de suspeição não seria uma interação que o vassalense julgar a suspeição antes do julgado não é porque é o seguinte eu vou julgar na horda eu vou julgar a suspeição até porque a linha foi negada e aí eu vou julgar a suspeição julgar os agravos porque o fato aqui e aí eu não estou me antecipando mas é que envolve além de envolver uma criança envolve reiterados descumprimentos de decisões inclusive do tribunal não é só seção julgar todos para poder ter fim esse litígio se não consegue chegar ao acordo o judiciário vai dizer o caminho é esse aqui é o mesmo objeto é tudo dentro do momento só envolvendo todo mundo pois é eu vou ver como é que eu faço não é só para deixar registrado por isso que eu te retirei de pauta e todos vão dia 1º de outubro de 2024 já fica anotado a sua postulação do André inclusive com pedido de pauta para todos os dias 1º de outubro obrigado já temos dá esse caso já está bem já julguei dois agravos aqui já temos situações obrigado seu presidente o presidente também dando continuidade então apregou o processo número 274 da pauta apelação cível número 011 26 14 dígito 44 2016 apelante Francisco Ramiro Cavalcante Lima Júnior advogado solicitante Francisco Dário Sobrinho Júnior apelado lacró comércio representação limitada relator ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto a parte apelante solicitou sustentação oral desembargador Jaime se encontra em mesa pois não excelência sim se encontra em mesa eu aqui vou me antecipar um pouco para a gente não é atento doutor fique à vontade doutor como é o nome do doutor isso vai representar a parte apelante apelante parece-me que o desembargador Jaime atende o seu pedido desembargador doutor vossa excelência dispensaria a leitura de relatório da tentação dispensa perfeitamente o desembargador Jaime vossa excelência tem a palavra já que foi dispensado o relatório então eu peço licença para a leitura do prospecto de emenda apelação possível ação declaratória de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor combinado com medida cautelar de busca e apreensão bem reconhecido como de outra em embargo de terceiro sentença que se limitou a declarar a existência do contrato insurgência recursal do autor pretensão recursal de conversão da pretensão de posse e propriedade do veículo em perdas e danos acolhimento pedido duplice reconhecimento da existência do contrato do pagamento do preço e da fraude na venda duplice pretensão de declaração de propriedade implícita interpretação lógico sistemática do pedido e da causa de pedido conversão do pedido de propriedade do bem em indenização possibilidade artigo 499 do CPC questão já decidida pelo tribunal no processo apelo conhecido e provido sentença reformada para condenar a apelada na restituição do valor pago pelo apelante na aquisição do automóvel esse é o voto excelência que submeto a apreciação dos meus pares obrigado agradeço simbador Jaime eu já acompanhei vossa excelência e indago simbador e já é de já André desculpa André vossa excelência é a falta de costume dessa cadeira eu compreendo o advogado que está na tribuna que dispensou a sustentação oral até pelo provimento do recurso e ratifico o voto provisório pelos fundamentos jurídicos já lançados pelo eminente relator e eu acompanho integralmente eu já acompanho o relator e confirmo o voto a sentença foi reformada para condenar a apelada na restituição do valor pago pelo apelante na adição do automóvel a majoração de honorários vamos só ver aqui no final não há majoração de honorários não né inversão né desvado jane não bom é o voto é o recurso é o resultado fica proclamado ao nem idoso foi a indagação que eu fiz você pode embargar né tudo bem tudo bem dando continuidade então processo número 276 da pauta apelação cível número 017 0188 dígito 20 2019 apelante MRBS advogado solicitante doutor Wesley Smith Vieira da Silva apelado MTBS relator do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto a parte apelante solicitou sustentação oral doutor Wesley doutor Wesley vejo que o senhor está na sala mas não não conseguimos lhe ver nem lhe ouvir doutor Wesley doutor não estamos lhe ouvindo estamos lhe vendo estou vendo agora tá obrigado doutor doutor você a vossa excelência dispensa a lei a vossa lei está me ouvindo doutor vossa excelência está me ouvindo vossa excelência está me ouvindo doutor estou em doutor vossa excelência está me ouvindo ajusta teu som aí ajusta teu som porque ninguém está te ouvindo não Jaime o Jaime pois não o vossa excelência está dando parcial provimento em favor do agravante não é isso? do apelante não é? é certo ele é o apelante ele já deu sinal o seu problema o problema é na sua máquina doutor a gente não fica ou liga o computador ou liga o celular senão dá conflito e aqui a resolução diz que o advogado tem que estar bem bonitinho vocês estão conseguindo ouvir agora? eu entrei pelo celular porque estava dando um errinho no computador desliga o computador e fique só no celular ou vice-versa senão fica pronto eu já fiz isso eu já tirei do agora estou só do celular doutor deixa eu antecipar uma coisa aqui para você o desembargador Jaime o relator do processo ele dá parcial provimento ao recurso vossa excelência dispensa a leitura do relatório e da sustentação oral? eu gostaria de prosseguir com a sustentação e o relatório vossa excelência dispensa o relatório dispensa pois não vossa excelência então tem 15 minutos tá ok muito obrigado é só um minuto pronto vou iniciar é excelentíssimo senhor presidente eminente relator eminente desembargadores ilustres servidores colegas advogados e demais presentes nessa sessão primeiramente eu saldo a todos os meus sinceros cumprimentos trata-se de uma apelação que foi oriundo da nona vara de família da comarca de portaleza em que o apelante ele busca a revisão de alimentos que foram estipulados em um acordo firmado em 2005 em favor do seu filho e de sua ex-esposa hoje já encontra-se falecida em síntese foi consignado nesse acordo e foi lá em 2005 que o o apelante ele se obrigaria a destinar 30% do seu salário como verba destinar os alimentos ao seu filho a sua ex-esposa cabe evidenciar que a época em que foi firmado esse acordo o apelado o apelante ele tinha apenas 55 anos de idade ele estava em plena capacidade laboral além de estar em plena capacidade laboral ele recebia o seu salário obviamente como auditor fiscal e também ele tinha uns complementos no seu salário devido aos adicionais de produtividade e devido a isso ele conseguia manter essa avença que foi firmada lá no ano de 2005 cabe frisar que nessa época que o acordo foi firmado o apelante ele também tinha uma outra obrigação alimentar com a sua outra filha de nome Ana Letícia e que além de se obrigar financeiramente também com a a mantença dessa outra filha ele também ajudava a sua filha mais velha e também de sua neta dessa época dessa forma né a época que foi firmado o acordo aliado às condições financeiras físicas bem como psicológicas do próprio alimentante era totalmente saudável com que ele mantesse esse acordo tanto é que o fez durante 14 anos até que esse cenário passou a mudar de forma substancial à medida que ele foi envelhecendo infelizmente hoje o apelante né ele encontra-se com 74 anos de idade mas apesar disso ele tem enfrentado uma série de doenças como depressão diabetes glaucoma há pouco mais de dois anos ele descobriu que ficou cego de um olho e devido à idade avançada dele né ele naturalmente perdeu a capacidade de trabalhar informativa e hoje encontra-se aposentado não recebe mais adicionais de produtividade já que ele não está mais na ativa e tem mensalmente um custo elevado de vida devido a quantidade de remédios que ele precisa para cuidar de todas as suas enfermidades então hoje temos uma pessoa idosa com gastos elevados de medicamentos e tem um quadro de depressão severa inclusive em um determinado momento ele precisou ser internado um episódio muito delicado que atentou contra a própria vida e que agora já não oferece os mesmos rendimentos que ele tinha lá inicialmente em 2005 quando ele fixou esse acordo onde se destinou 30% tanto para o filho quanto para a esposa em relação aos alimentos então hoje embora ele tenha nominalmente um salário elevado digamos assim ele tem essa obrigação alimentar em torno de 9 mil reais que é destinado para o apelado e era destinado para a sua mãe que hoje já é falecida e também ainda paga a pensão para a sua outra filha de modo que praticamente ele tenha em torno de 7 mil reais para poder se manter mesmo e comprar os seus remédios e manter a sua vida com a mínima dignidade possível embora tenha ocorrido essa alteração fática na situação financeira do apelante quanto a própria situação dele física mesmo já que ele ao longo do tempo adquiriu essas várias doenças hoje a pessoa idosa em primeiro grau é o pedido dele de revisão de alimentos ele foi julgado totalmente improcedente ocorre que essa sentença de primeiro grau ela não considerou que os alimentos eles não foram fixados de forma exclusiva a uma parte apelada que seria o filho dele ela também tinha sido destinada tanto a genitora quanto o filho tanto é que ela também participou do polo passivo da ação não houve essa consideração e consequentemente foi considerado como se de forma unificada e o pedido foi julgado em procedente e não havendo a consideração de todo o contexto fático que alterou tanto a capacidade do alimentante quanto a necessidade do alimentado que também hoje não se encontra mais em fase escolar e que embora seja uma pessoa que necessite de cuidar as especiais já que ele tem reportadores de necessidades o montante destinado hoje não se compatibiliza com as necessidades que eram lá em 2005 e também com a capacidade financeira do alimentante então como eu falei a genitora do alimentante ela faleceu em junho de 2022 e apesar de ter ocorrido esse do falecimento dela o pedido foi julgado de forma improcedente de forma que o montante de 30% que antes destinado era para os dois permaneceria sendo destinado porém apenas para o filho então apela-se esse pedido sobre o fundamento de que os alimentos eles devem sim continuar ele não questiona a continuidade dos alimentos mas deve-se observar o fenômeno da necessidade da possibilidade e da proporcionalidade é evidente que o apelante agora sendo uma pessoa idosa com diversas alimentações de saúde ele já não possui a mesma capacidade econômica quando tinha lá em 2005 e também o alimentado ele já não estuda também já não possui as mesmas necessidades que foram substancialmente reduzidas ao longo do tempo de forma que não é compatível com o critério de proporcionalidade o valor que hoje é destinado para ele diante do fato que ocorreu o falecimento da genitora do apelante que também era uma das alimentadas cabe ressaltar que a própria CFA fez um ajuste administrativo que consignou que seria devido apenas ao montante de 15% e há mais ou menos dois anos o apelado ele já vem recebendo esse valor sem qualquer tipo de intercorrência o que demonstra que ele seria suficiente para suprir as suas necessidades agora enquanto alimentado e é basicamente isso que eu queria expor hoje mesmo só frisar que o apelado ele não busca de nenhuma forma se eximir da obrigação de prestar a devida assistência ao filho pelo contrário ele reconhece que por ele ser comportado as necessidades especiais ele de fato necessita da manutenção dos alimentos para garantir a sua dignidade no entanto como exarado no próprio parecer do Ministério Público que consta no processo as necessidades do filho ele não pode prevalecer sobre a capacidade do pai e também a capacidade do pai não pode ser indiferente da necessidade do filho mas não se pode ignorar outra vez que hoje ele é uma pessoa idosa de 74 anos que vive uma realidade totalmente diferente especialmente porque hoje tem depressão é cego hipertensão diabetes vários problemas que demandam de fato um custo mensal de vida muito elevado embora seja compreensível que de fato deve haver a necessidade de manutenção dos alimentos que é necessário que haja essa minoração para que haja um montante que seja adequado de fato a um critério de proporcionalidade que seja que proporcione ao próprio apelante ter uma vida digna então era isso muito obrigado foi não muito obrigado desembargador Jaime você tem a palavra muito obrigado excelência inicialmente cumprimentar o doutor Wesley Smith por sua combativa sustentação moral o que mostra que seu cliente está muito bem representado excelência como o o doutor Wesley falou há algumas nuances nesse caso é bem interessante veja bem conforme ele destacou ao final da sua fala a própria Cefaz no processo administrativo reduziu a pensão de 30% para 15% não obstante a existência de uma decisão judicial que determina o pagamento de 30% pois não é interessante sempre a doutora exatamente pensou isso aí da fala do advogado eu desconheço essa história pois é era juiz Jaime desculpe desculpe interromper mas não sabia que agora Cefaz era órgão judiciário revisor das decisões judiciais impressionante também é o que foi que a Cefaz fez ela entendeu que tendo em vista o falecimento da ex-esposa que também era contemplada com pagamento de alimentos a Cefaz inferiu que os alimentos poderiam então ser reduzidos pela metade tendo em vista o passamento de uma das das partes alimentadas né e interessante também que com relação a isso não houve qualquer resistência por parte do alimentado talvez acredito né isso é da minha parte diante da situação de vulnerabilidade né que se encontra tendo em vista né se trata de uma pessoa como se chama PDC né pessoa de deficiência inclusive aqui destacado que possui incapacidade definitiva e é interditado então se não houve né problemas por parte do alimentante em reduzir de 30 para 15% na decisão administrativa da Cefaz eu acredito também que não será problema né qualquer qualquer percentual que venha a justiça arbitrar e a Cefaz equalize né isso não sei se por se entender em instância revisora do judiciário ou por ter o seu próprio critério de de justiça mas não obstante esses fatos excelência eu vou direto aqui a a leitura do prospecto de evento direito civil e processual civil apelação cível ação de revisão de alimentos alegação do recorrente de que a sentença proferida pelo juízo a cor foi infrapetida descabível no caso em questão alimentos fixados em 30% do salário do alimentante e demais vantagens inclusive terceiro salário férias excluídos os descontos obrigatórios por lei acumulado com pagamento de plano de saúde em favor do filho alimentante que pleiteia a redução do encargo alimentiz para o patamar de 20% sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria alimentando maior de idade que atualmente concluiu os estudos no colégio mas que possui capacidade definitiva inclusive é interditável alimentante idoso que está acometido de diversas doenças que delimitam seu modo de vida trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade afetada redução cabível no presente caso para o patamar de 25% dos rendimentos líquidos mantendo o pagamento de plano de saúde em favor do alimentante recurso conhecido e parcialmente provido sentença alterada eu voto excelência eu vos devolvo a palavra essa baixa para 25 desembargador eu estava aqui comentando com o desembargador André desembargador Jaime eu já havia acompanhado vossa excelência com a doutora procuradora foi a doutora procuradora que me chamou atenção nessa fala do advogado em dizer na tribuna de que a fazenda pública tinha baixado a pensão para 15% eu também desconheço se a fazenda pública tem esse poder de revisão acho que não só uma questão em falta de advogado perguntar se na decisão original era 15 15 o desembargador Jaime pode tirar essa dúvida da gente na origem desembargador é tão relator parece que era não foi vossa excelência na origem a origem era 30% para os requerentes 15 e 15 a mãe 15 e 15 não especificou 30 é para o conjunto é isso e a fazenda baixou para 15 entendeu que era 15 para cada um é estranho é estranho fazer isso essa divisão sem que haja uma determinação judicial eu havia acompanhado vossa excelência vossa excelência abaixa para 25 isso a parte requeriu que fosse reduzido para 20% 20% exatamente vossa excelência está reduzindo para metade 25 está reduzindo de 30 para 25 é considerando a metade normalmente é o que se faz eu assim eu vou em face desta decisão está parfúrdia da fazenda pública desembargador André eu vou me permitir acompanhar manter o meu voto em 25% 12 sem especificar aqui se está especificando 12 para cada não existe mais não existe porque não é isso 25 eu farei eu farei o seguinte eu vou acompanhar vossa excelência nos 25 reduzindo 5% tá certo mas considerando considerando essa decisão está parfúrdia da fazenda pública em fazer uma divisão sem que a justiça tenha autorizado né eu me permito e estava falando aqui com a doutora procuradora né propô o encaminhamento dos autos ao ministério para averiguar essa circunstância porque eu acho a circunstância grave desembargador André né grave muito embora tenha sido 30 dividido por 15 por 15 mas não havia determinação não havia essa determinação né de divisão para cada filho né e a fazenda na minha visão não poderia ter agido dessa forma eu não sei quem foi o gestor de então não sei pode ter sido secretário pode ter sido né o secretário executivo pode ser que tenha algum documento lá dentro eu não sei é estranho então eu sugeria isso eu não sei desembargador André qual é o seu pensamento mas eu acompanho o relator fazendo essa observação Presidente eu havia provisoriamente acompanhando o relator mas depois de alguns elementos aqui eu vou voltar para dar provimento ao recurso explico a pensão é 30% provimento total né é provimento total vou explicar porque rapidamente praticamente todos os fundamentos eu concordo com o eminente do madro relator mas o que é que nós temos colocado aqui a Cefaz aí é uma coisa a parte vai apurar baixou para 15% a parte interessada não reclamou para 15% ou seja em tese estava sobrevivendo com 15% da remuneração isso é um fato e aí aqui nós temos duas pessoas vulneráveis tem toda a descrição que o advogado o qual parabeniza o doutor Wesley Smith o jovem advogado OAB 50254 ele fez toda a sustentação falando do pai da pessoa idosa inclusive pelo que falou da tribuna tentou com a própria vida adoecido mas aqui eu não vi numerando assim os gastos com medicação e tal são x por mês por outro lado tem um filho que está interditado é um filho também vulnerável então não é um filho que assim terminou o colégio e tal e está na condição de se manter partindo do princípio que esse filho estava se mantendo com 15% da pensão também aqui não foi esclarecido o período que foi isso que a Cefaz fez e estava sobrevivendo com isso e partindo do princípio que o patamar de morrer a esposa infelizmente morreu a esposa era 30% para os dois a parte pede para baixar para 20% considerando que 20% seria da criança do jovem e 10% seria da esposa então por esse motivo e agora o fundamento oralmente eu peço em todas as vendas o eminente relator Jaime e a vossa excelência para fixar a pensão alimentícia em 20% dos valores líquidos porque tem que ter consideração além dos 20% tem a obrigatoriedade de pagar o plano de saúde que também aqui não foi dito qual o valor desse plano de saúde se faz parte de alguma associação da Cefaz além dos 20% tem o pagamento do plano então eu voto para que seja fixado em 20% dos valores líquidos excluídos só INSS e Imposto de Renda mais o pagamento do plano de saúde como já está na decisão originária do eminente desembargador Jaime Medeiros Neto é como voto excelência desembargador Jaime você nessa atiesse essa ponderação do desembargador excelência eu acho muito muito lúcidas as ponderações do Desbarra do André como sempre como de costume e eu confesso que realmente estava inclinado ao acatamento integral do do recurso sobretudo diante das razões levantadas pelo pelo nobre advogado de forma que eu entendo justa a a proposta do desembargador André e o acompanho sim não tem problema em rever de decisão eu também a excelência aqui é seu a ponderação do desembargador André eu não tenho nenhuma objeção a fazer também acompanho caminhamos os autos ao Ministério Público para apurar circunstâncias de Mardo Jame que é o relator eu não sei se seria baixar depois do julgamento baixar o juiz do primeiro grau fazer isso não é já determinado uma vez a gente faz isso para mim porque primeiro que assim precisava ver primeiro a gente não teve acesso o relator já falou que foi 30% é porque assim a gente está se baseando em uma informação que foi dada à tribuna que tem o seu valor inclusive a doutora me chamou a atenção o ministério público a apurar as circunstâncias pode ser um procedimento preparatório qualquer coisa simples é isso aí desbarro eu estou refletindo aqui não houve por parte da parte interessada nenhuma providência no sentido de reverter de revisar ou de apurar essa atitude da você faz eu não sei se haveria interesse eu não sei se presidente oficial porque o ministério pode fazer de ofício não é o ministério público não não como os alçados na relatoria está assim a matéria foi suscitada aqui a gente defere e aparece que o ministério público vai pedir que seja ele encaminhado aí a gente defere ou não o pedido do ministério público o plenário eu o relator defere o ofício o ministério público para apurar circunstâncias houve requerimento do ministério público nesse sentido não foi isso está está referindo agora isso então tudo bem sem problema excelência eu gostaria realmente de pedir para que seja oficiado até porque eu concordo em parte quando o desembargador já me diz assim ele não reclamou mas será que ele está bem representado após a morte da curadora será que a curadora tomou ciência ele próprio tomou ciência às vezes as pessoas principalmente esses curatelados às vezes não são tão bem instruídos tão bem informados então eu acho extremamente válido que seja enviado o ofício para esclarecer inclusive se existe entre aspas digamos assim uma determinação algum ato lá dentro da fazenda porque eu desconheço e mesmo que exista é um pouco estranho né é esse meu pedido muito bem observado muito bem observado excelência defere né sim 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 André o senhor pelo deferimento também acompanho proclamou resultado recurso reconhecido e provido para fixar a pensão em 20% e o plano de saúde né sem os descontos inerentes na forma usual né e os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para providência em relação a ação da fazenda pública estadual em tomar providência sem ordem judicial pertinente a unanimidade ok vai vai eu falei 276 da falta 276 obrigado obrigado doutor Wesley muito obrigado eu te agradeço a última sustentação a última sustentação oral então apregou então o processo número 316 da pauta apelação cível número 020 2912 dígito 63 2022 apelante Luiz Vidal Neto apelado Banco Itaú consignado SA advogada solicitante doutora Joana Régia de Aguiar Lima relatou ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto a parte apelada solicitou sustentação oral doutora Joana excelência nesse caso eu não sei ele é um eu estou com algum problema nesse processo porque ele é o mesmo da sessão passada que o voto não estava disponibilizado e mais uma vez ele não se encontra disponível vamos adiar para a próxima né Zimbardo vamos adiar vou retirar de mesa para verificar esse problema porque já é a segunda vez que isso ocorre pronto tiramos então adiamos né Zimbardo Sim bom fica então anotado o adiamento deste processo 316 é o 020 2912 63 2022 relato de Zimbardo Jair fica adiado para a próxima sessão mais alguma coisa vamos para as vistas certo é uma vista de qual que é possível hoje farei o pegão é isso esse é aquele da sustentação que o cara do advogado né passando é aquele do advogado que pediu que eu deixei para hoje né não é outro passando então aos processos pendentes de voto vista apregou o processo número 269 da pauta agravo interno cível número 063 27 15 dígito 72 2021 barra 500002 agravante Jean Carlos Pereira Torres Lima agravado Orlando Jorge Cavalcante advogada solicitante doutora Rana M Pimenta Farias relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto a parte agravada solicitou a preferência na sessão ordinária do dia isso é o 2.09 o que eu queria trazer porque eu perguntava ao desmardor já isso ele trouxe foi aquele do caso dos terrenos das três matrículas que foi julgado um aí houve uma questão de uma área essa aqui é um agravamento embaltecer eu peguei a vista dos autos só o desmardor já disse que entraram com os embargos ele ia trazer os embargos antes porque o julgamento dos embargos traz consequências no processo que eu pedi vista não tem dúvida aí eu não quero perguntar ao desmardor Jaime se ele trouxe hoje já os embargos só um minutinho foi não desmardor inclusive se ele tiver traz desmardor por favor fale mais perto do microfone que eu não ouvia ah desmardor Jaime é que é o processo que eu pedi vista é aquele que envolve as três matrículas certo aí ele tinha julgado eu tinha pedido vista do segundo aí depois tomamos conhecimento que no primeiro que o vossa excelência tinha julgado foi interposto opostos embargos de declaração aí o que eu disse aqui para o presidente e para a secretária é que se o senhor já estava colocando em mesa os embargos porque se os embargos foram julgados depois que eu vou devolver o do agravo interno inclusive vou devolver para o vossa excelência é exato exatamente não os embargos não os embargos ainda estão acho que na fase de de contra-razões seria interessante o vossa excelência me aceita sua sugestão e logo como tem um embargo pendente pronto eu vou seguir a orientação aqui do presidente a sugestão do embarrador francisco e zerra eu vou tirar de pauta devolver para o relator porque vossa excelência vai vir com os embargos julgando os embargos e aí analisa tudo exatamente eu acho que não teria implicação esse caso com os embargos mas eu posso acatar a sugestão de vossa excelência sempre que os embargos se for deferido ou não pode é porque dependendo do resultado dos embargos implica no agravo é mais prudente o embarrador pois não excelência eu atendo muito obrigado embarrador agradeço obrigado vossa excelência tira de pauta e devolve os autos para o ministro para o relator examinar primeiro os embargos de declaração pronto é isso está certo obrigado obrigado também Jair pela compreensão mais alguma coisa tem o da viu Jair tem o da questão de ordem mas como o presidente Evandro não se encontra presente eu achei prudente aguardá-lo para a gente decidir certo é tudo exatamente só dizer apregou então para fins de registro o processo número 260 da pauta agravo de instrumento número 063 9792 dígito 69 2020 agravante Ângela Maria Araújo Moraes Correia agravado Luiz Martins Leitão relator do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto lendo apenas o final da resenha na sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2024 processo adiado para a próxima sessão desimpedida é para a próxima sessão número das partes só para a próxima sessão